A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater o andamento do projeto de pavimentação e recapiamento da 367 e sua manutenção, tendo em vista as precárias condições de trafegabilidade desta rodovia. Passa a ser a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados, dos quais eu vou convidar para tomar o assento aqui, junto à mesa. Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, no estado de Minas Gerais. Está dando entrevista, assim que desocupar ele vem para a mesa. Ademir Costa Gobira, prefeito municipal de Almenara. Kélvio Macílio Silva Oliveira, vice-prefeito municipal de Araçuaí, representando o prefeito Tadeu Barbosa de Oliveira. Elayne Luiz Alves, prefeita da cidade de Berilo. Fabiano Fernandes Silva Ribeiro, prefeito municipal de Itaubim. José Edmilson da Silva, presidente da Câmara Municipal de Berilo. Lídio Costa, do movimento Filhos do Vale, representando o Nilton Aparecido Barbosa Machado, representando o movimento Filhos do Vale. João Paulo Oliveira da Silva, vereador da Câmara Municipal de Jequichonha. Está também participando, de forma online, pela videoconferência, a presidente da Comissão das Comunidades Quilombórias do Vale de Jequichonha, Rosária Ribeiro da Rocha. E quero registrar também aqui a presença dos senhores. Antônio Silviano Ferreira, da Câmara Municipal de Berilo, Júlio Moreira Dias, da Câmara Municipal de Berilo, Gilson Ferreira dos Santos, vereador da Câmara de Francisco Badaró, Valdinei Céu de Mare Guimarães, vice-prefeito de Berilo, Claudileia Viana de Oliveira, vereadora da Câmara Municipal de Berilo, Jorge Lima Rodrigues, vice-prefeito da cidade de Mata Verde, Dauro Barreto Melo Filho, prefeito da cidade de Oaíma, Vanilso Gomes, vice-prefeito da cidade de Oaíma, Milton Orlando Ferreira, vice-prefeito da cidade de Francisco Badaró, Sueli Dias Pereira Machado, vereadora da Câmara Municipal de Berilo, Silvano Esteves de Souza, vereador da Câmara Municipal de Berilo, José Nilson Araújo Cota, vereador da Câmara Municipal de Berilo, Welton Pereira Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Francisco Badaró, José Maria Pereira da Silva, vereador da Câmara Municipal de Francisco Badaró, Welton Raimundo Souza, vereador da Câmara Municipal de Berilo, Daílso Coelho da Silva, vereador da Câmara Municipal de Berilo. Assim que for chegando outros convidados, outros representantes de Câmara, de Prefeitura, nós estaremos anunciando aqui. Na qualidade de autor, de um dos autores do requerimento que deu origem a essa audiência. Antes de passar aqui a presidência, a palavra e a presidência para o nosso companheiro deputado doutor Jean, também membro dessa comissão, e também aqui já registrar a presença e a participação do nosso companheiro deputado Lelec Pimentel, membro dessa comissão, já me ligou falando também que está para chegar o deputado Ricardo Campos, membro, vice-presidente dessa comissão. Eu quero aqui só reafirmar a importância dessa audiência para todos nós. Para todos nós, principalmente, filhos do Vale de Ectiônia. Eu, que sou lá do Alto de Ectiônia, sou de Carbonita, sei muito bem da importância dessa rodovia da 367 para todos nós. Claro, para Minas Gerais, para o Brasil, quando é uma rodovia que liga tanto o sul do país, o sudeste, ao sul da Bahia, e é muito importante para todos nós estar sempre chamando a atenção para essa rodovia. É uma rodovia que já houve tantas promessas, que já foram anunciadas, tantos benefícios, tantas obras, e que, às vezes, ficam esquecidas, e nós continuamos sempre tendo que recorrer aos nossos governantes para lembrar da nossa rodovia. Eu lembro aqui, quando eu fui presidente da Associação dos Municípios do Alto de Ectiônia, a mais, naquela época, isso foi em 2000, sabe, deputado Leleco? Nós estivemos em Brasília e, quando foi anunciado algumas obras, foi em 97, se não me engano, em 98, e, naquela época, com o governador, que era o Aécio Neves, e foi anunciado o asfaltamento de várias rodovias dentro daquele projeto do processo. E, ali, nós vimos uma mudança que aconteceu, doutor Jean, no mapa de Minas, e que pouca gente percebeu. Por exemplo, a 367, ela não ia à Minas Nova, entrava para Chapada, Berilo, e saía em Virgem da Lapa. A 367, ela cortava direto. Ali era uma rodovia do Estado. Era uma MG. mas, naquela época, mais uma vez, usando-se de uma esperteza, porque tinha em vista que as obras que deveriam e ainda devem ser feitas naquela região seriam obras mais complicadas e que exigiam um volume maior de recursos, eles fizeram um acordo e transferiram. Criou-se, então, a rodovia estadual que sai ali do trevo de Turmalina do Chapadão, no Poço Chapadão, e passa por Leme do Prado, Zé Gonçalves de Minas, Virgem da Lapa. E, depois de Virgem da Lapa, ela volta a ser a 367. E, claro, que foi uma jogada para beneficiar muito mais o governo do que o povo daquela região. Porque ficou mais fácil de fazer o processo, ligando a Leme do Prado, ligando a Zé Gonçalves de Minas, no qual nós ficamos, muitos anos depois, sem asfaltamento de Zé Gonçalves de Minas até Virgem da Lapa, que só foi acontecer no governo passado, atrasado, porque já não é mais passado, lá no governo, quando o Fernando Pimentel fez aquela ligação. Mas eu chamo a atenção para isso, para a gente entender o porquê que sempre a 367, no trecho de Minas Novas até Virgem da Lapa, sempre teve anúncios, colocaram o Exército, fizeram pavimentação diferenciada, vamos falar assim, porque não era a pavimentação de asfalto, como deveria ser feita em todas as rodovias, e nós entendemos que sempre fomos tratados, como sempre ali na região, em segundo plano, e deixando para os problemas sempre fossem repassados para o próximo governo. Há poucos dias, aqui em Belo Horizonte, na vinda do presidente Lula, ele anunciou recursos recursos para a efetivação daquela obra de pavimentação que foi anunciada com a presença do então presidente da República há quatro anos atrás, onde ali anunciou-se o asfaltamento da 367, onde ainda é de terra, ligando até salto da divisa. Mas, infelizmente, também não aconteceu. Passaram-se os anos e nós vimos que ficaram mais uma vez na promessa. Foram só anúncios que não aconteceram na prática. E agora o presidente Lula não só anuncia a pavimentação daquele trecho, mas anuncia recursos para a execução dessa obra. Então, quem é prefeito, quem já foi prefeito, eu já fui prefeito na minha cidade por três mandatos, nós sabemos o que é anunciar uma obra e o que é ter o dinheiro para a obra. E agora o presidente Lula não anuncia a obra, ele anuncia o recurso para a obra. e a mesma coisa ele fez ao anunciar recursos para a ponte lá de Berilo. Então, é importante entendermos isso para que nessas audiências, além de mostrar a nossa insatisfação, além de mostrar para todos a realidade em que vivemos, mas é importante estarmos juntos e poder ouvir e, ao mesmo tempo, cobrar. E é esse o papel da nossa Comissão de Participação Popular, é esse o objetivo das nossas audiências aqui, é ouvir, é dar voz àqueles que querem demonstrar ou a sua satisfação ou a sua insatisfação com os problemas e com a realidade de cada região dessa Minas Gerais. Nós sabemos muito bem o abandono em que encontram as nossas estradas. As estradas estaduais, sempre, nos últimos cinco anos, toda vez que fazemos audiência aqui de várias regiões, o que mais ouvimos é a reclamação da situação das rodovias, principalmente as rodovias estaduais. A 367 foram anunciados e colocados aqui nos projetos do DR, que era para o Vale de Ajeitões, vocês vão ver que é muito pouco em relação às outras regiões. É quase nada. E, mesmo assim, o pouco que foi anunciado nos últimos quatro anos para ser aplicado no Vale de Ajeitões em rodovia, são 770 no Jequionha, são 259 milhões para manutenção. Nenhuma coisa nova. E, desse dinheiro, nós vimos que o que mais foi gasto foi no início da 367, cá em cima, no Alto Jequionha, naquele recapiamento que sai de Diamantina e vai até o trevo ali de Turmalina. E nós estamos vendo e vivemos isso agora no final do ano, onde aconteceram muitos acidentes, porque foi colocado, foi feito um recapiamento com material que parece que não era adequado ou de boa qualidade, porque nós estamos vendo como está acontecendo lá, pista e escorregadia causando muitos acidentes, levando à morte de pessoas, como foi agora no final do ano. Então, é preciso também que a gente chamem a atenção do DR, chamem a atenção da CEINFRA para o tipo de obra que está sendo feita nessas recuperações, na manutenção das nossas estradas. Então, eu desejo aqui que tenhamos uma boa audiência, vamos estar aqui, já estamos contando com a presença do nosso superintendente regional aqui do DENIT, o senhor Antônio Gabriel, tenho certeza que ele vai poder esclarecer e falar para nós do que está previsto e como ele acha que vão acontecer as obras na 367, tanto de manutenção como as obras novas que a gente tanto espera e tanto deseja. Muito obrigado a todos pela presença, passo a palavra e passo a presidência desta audiência ao nosso colega deputado doutor Jean Freire. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Muito bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar cada um que enfrentou, principalmente aqueles que enfrentaram a BR-367 para chegar até aqui hoje. Gratidão a vocês. Essa luta não vai ser vencida por uma pessoa só. Nunca. Quase nenhuma luta é vencida por um só, companheiro Leleco. Então, quero agradecer a todos vocês, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças, secretários, assessoria aqui presente, comunicação aqui presente, inclusive lá do Vale de Ectiônia aqui presente. a vocês que nos assistem pelas redes sociais, cumprimentar o meu companheiro Marquinho, que vai ter que se ausentar aqui, cumprimentar o companheiro Leleco, todos aqui presentes na mesa, gratidão, prefeito Ademir, prefeito Fabiano, da minha querida cidade, Talbim, companheiro Lídio, representando aqui os filhos do Vale, uma entidade que foi criada a partir da junção de companheiros e companheiras do Vale e que se intitula muito bem Filhos do Vale. E eu quero hoje falar aqui não como parlamentar, não quero falar como partidário, eu quero hoje falar aqui como também um filho do Vale, que passa as dores toda semana, dores em todos os aspectos, no corpo e na alma de passar naquela estada. Mas, antes, me permitam, hoje eu fui surpreendido com a notícia triste, familiar, hoje faz três meses que eu perdi o meu pai e ontem faleceu, na noite de ontem faleceu o meu tio, o irmão mais novo do meu pai, que era casado com a irmã mais nova da minha mãe. Então, me permitam pedir um minuto de silêncio por essa pessoa que marcou muito a nossa vida, minha, do meu irmão, Thalí e Gino, peço um minuto de silêncio para o meu tio Geraldino Pedro da Silva, carinhosamente o tio Dino. e aí e aí e aí Amém. Muito obrigado. E após pedir esse minuto de silêncio para o tio Dino, eu peço a todos vocês aqui presentes, a cada um do Vale do Jequitinhonha que está nos assistindo em casa, não se cale, não faça silêncio por nenhum minuto, nenhum minuto, na luta daquilo que nos pertence, na luta de melhorias para essa região, que ainda hoje é a que menos desenvolve nesse estado e uma das que menos desenvolve nesse país. E que é usada muitas vezes. Muitas vezes é usada, é um artesanato lindo, é uma cultura linda, é um povo acolhedor, é um rio maravilhoso, mas é vergonhoso a situação das nossas estadas. É vergonhosa a situação que nós nos encontramos nas nossas estadas. Então, eu quero lembrar, inclusive, aqui, das palavras do nosso ministro Renan Filho, que iniciou a fala dele aqui em Belo Horizonte, na visita do presidente Lula, que eu, de maneira muito tranquila, falo que votei, continuo votando, reconheço os avanços nos governos dele, no Vale do Jequitinhonha, inclusive, com institutos federais, agora com o Instituto Quilombola em Minas Novas, na Universidade Federal. Mas eu não vou me encalar, em momento nenhum. E não se trata de uma questão de governo, porque governos passam, se passa por caráter de uma questão de Estado. E aí, seja qual governo, que seja o meu, que seja o do meu partido, que estiver e eu precisar cobrar, eu vou cobrar. Então, é nessa... E, parafraseando, pegando a fala que eu queria dizer do ministro Renan Filho, o ministro iniciou a fala, diga-se de passagem, foi governador de Alagoas, e é o Estado onde a malha rodoviária se encontra em melhor condição. Mostra o cuidado que ele teve quando foi governador do Estado de Alagoas. É o Estado com a melhor malha, e o nosso com a maior e com a pior. Com a maior e com a pior. É verdade, tem somente um ano que ele é ministro. É verdade que também o nosso superintendente está, me parece, há pouco mais de seis meses, não é, Dr. Gabriel? Pouco mais de seis meses. Mas é verdade também que as nossas estradas de Minas, incluindo federal, estadual, estão abandonadas a tempo, e a nossa IBR 367 está abandonada há uns seis, sete anos. Mas uma doença, quando ela vai não tratando, não importa o tempo. Se você pegar, ficou quatro anos abandonado, e está um ano abandonado, não importa, ela vai piorar do mesmo jeito. Então, eu não quero, eu pediria aos companheiros e companheiras que nós nos baseássemos na situação atual. Eu vou evitar usar palavrões aqui para definir como está a nossa estrada, mas a paciência às vezes chega ao limite. E só quem passa lá, no dia a dia, sabe a dor, a dor mesmo, a dor física, psicológica, que sofre as pessoas do Vale de Ectiônia. Então, só quem passa lá. Então, o ministro Renan Filho começou a fala dele dizendo o seguinte, nós usamos lá no Nordeste, e aí eu abro parênteses e digo, nós também usamos no Nordeste de Minas Gerais, parece muito com o Nordeste do Brasil. Nós usamos lá no Nordeste uma fala que diz o seguinte, não tem conversa mole, não gostamos de conversa mole. Ele usou isso e eu gostei da fala dele. E é nesse ritmo que eu gostaria de fazer aqui também. Sabe? A gente ser firme, nada de atacar pessoas, eu não gosto disso em audiência, principalmente em audiência onde eu estou presidindo, nada de atacar pessoas, mas as instituições precisam reconhecer a sua responsabilidade. As instituições precisam ser cobradas. E cobradas com firmeza. Não é com conversa mole, não. E a resposta tem que ser com firmeza. Então, eu já peço a nossa assessoria, consultoria, para preparar a partir deste minuto todos os requerimentos possíveis, a começar pela ONU. A começar pela ONU. Porque é romper com os direitos humanos proibir as pessoas de ir e vir. É romper com os direitos humanos. Então, de órgãos municipais. E aí eu peço aos senhores prefeitos aqui presentes, eu peço a vocês aqui presentes que nós possamos esquecer cada um o partido político que pertence. Nesse momento, nós somos do partido político vale do Jequitioni. Eu me desvencilho disso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Eu não tenho rabo preso com político nenhum. Nenhum. Então, nas cobranças pela minha terra, eu vou onde couber eu ir. Eu faço o que estiver às minhas mãos. E eu não vou conseguir mudar sozinho. Há poucos dias atrás, eu vindo de Jequitioni, apareceu um carro na minha frente. Não sei se vocês acompanharam, e nós fomos filmando. Agora, semana passada, retrasada. Nós fomos filmando. E eu dizia para o companheiro que estava à frente, sem ele me ouvir. Olha, tem buraco para você? Para mim também. Nossa, você saiu fora da BR para desviar dos buracos? Eu também saí. Você foi para outra mão para desviar dos buracos? Eu também. E você não está infringindo as leis? Porque tem buraco na sua frente, você precisa desviar. Tem a minha também. Como tem coisas em comum entre você e eu? Está ruim para você? Para mim também. Aí vinha um caminhão tri-trem lá embaixo. e eu já gostaria de pedir um requerimento ao DR e ao DENIT, se é permitido caminhões tri-trem pavimentar em estrada não... andar, transitar em estrada não pavimentada, por sinal, à noite. Segundo a resposta que o DR me deu, lá atrás, e foi assim que nós conseguimos o asfalto da LMG lá entre Gicatua e Vista Lapa, não poderia. Lá atrás. Então, nós queremos ter essa dúvida. E aí vinha o caminhão e falei, está vendo? Levando riquezas daqui. Leva sua riqueza, a minha também. Lá à frente, eu resolvi bater luz, dar um farol alto para o companheiro que estava à frente. Gravando tudo, está tudo gravado. E eu disse assim, vou dar um sinal no farol para ver se ele para, porque tem muito em comum entre nós. Aí eu dei o sinal e ele parou. Falei, olha, ele parou. Desci do carro, fizemos um vídeo junto. Ele era um taxista lá de Eunapes, levando um companheiro até Araçuaí, companheiro que trabalha na Sorvete Amigo, um dos maiores empreendimentos da nossa região, porque o caminhão, o carro que estava transportando o sorvete quebrou. Lá ele pegou o táxi, quebrou na BR-367 e ele pegou o táxi. Insistência do nosso povo e não tem como ter desenvolvimento. Eu gravei isso falando que não tem como ter desenvolvimento sem estrada. E despedi dele falando assim, vou lhe dizer boa viagem, mas porque é de costume nós desejar boa viagem. Mas eu sinto lhe informar que você não vai fazer boa viagem, porque as estradas lá à sua frente, entre Itaubim e Araçuaí, estão péssimas. Eu também acompanhei pacientes, está aqui o Jorge, vice-prefeito de Mata Verde, ele é prova disso. Cheguei três da manhã em Mata Verde, saí às cinco da manhã acompanhando pacientes que iam tratar em Jequitinhonha, pegando parte de estrada estadual horríveis e parte federal horríveis. Também acompanhei pacientes da hemodiálise em Jordânia, três vezes por semana. Os nossos governos estão tirando três dias por semana desses pacientes. viagens que eles poderiam demorar duas horas, demoram seis. Por que o nosso governo estão tirando? Porque ele vai passar o dia nemodiálise, poderia passar o amanhã, vai passar o dia e vai chegar depois, não vai ter descanso, vai no outro dia descansar para mais uma vez, saindo lá de Jordânia, pegando péssimas estradas estaduais e federais. Minas Gerais foi classificado agora como as piores estradas – vocês acompanharam o noticiário, se não me engano, o estado de Minas – do país. As piores. E as piores de Minas no Vale de Jequitinhonha. Logo, nós estamos em primeiro lugar nesse ranking. O Jequitinhonha tem as piores estradas do Brasil. Eu queria pedir para preparar o vídeo aí, por gentileza, para a gente passar ali, e que nós pudéssemos, todos nós, e pedir a todo mundo, Lereco, eu pedi a cada liderança que convidasse os seus deputados a estarem aqui presentes também, para nós somarmos força. Estamos solicitando aos deputados federais audiência pública em Brasília. e eu acho que nós temos que usar de todas as armas, menos a violência, de toda maneira de manifestação que pudermos fazer em relação a isso. Eu já peço também para fazer um requerimento para que essa comissão, e convidar o DENIT, convidar o DR, para que essa comissão faça uma visita técnica na BR-367. mas a visita é para pegar de onde ela inicia e ir até o final. Eu peço para a gente fazer esse requerimento, acompanhado da TV, para que nós possamos fazer. Se eu, Lereco, tiver direito a uma audiência fora de Belo Horizonte que seja essa, porque minha paciência já chegou aqui, não, ela já passou daqui. Não tem como mais. Para fechar e passar o vídeo, por que eu fiz aquele vídeo que eu falei com o companheiro? É para mostrar a cada um que o que dói nele dói em mim, que os buracos que atrapalham a ele atrapalham a mim. Então, pelo amor de Deus, esqueçamos o partido político, esqueçamos quem está ou deixou de estar no governo, e vamos pegar o que nos une. Somente juntos, e não mais do que isso, somente juntos nós vamos vencer. Essa BR está levando vidas, está impedindo os pacientes de chegar até os locais. Há poucos dias atrás, final de ano, eu estava sob aviso na cirurgia geral em Itaubim. Precisava operar uma paciente que não tinha condições de ser operada naquele momento ali, porque nós não tínhamos CTI. Eu pedi, Ademir, uma vaga ao CTI de Almenara, que já está funcionando. Prontamente, o doutor Luciano, as colegas médicas, Gustavo, prontamente nos deram a vaga para o paciente ser operado. Outro problema, senhores prefeitos aqui presentes, Nilo, cumprimento você aí também, a Joana que chegou, prefeitos vereadores aqui presentes. Outro problema que nós estamos pedindo à audiência na semana que vem, e eu quero esse mesmo público mais ainda aqui presente, é para discutir o SAMU. Pois bem, eu pedi a vaga. A vaga saiu para a paciente ser operada. Não tinha médico no SAMU em Itaubim. Veio o SAMU com o médico de Almenara. Não levaram a paciente. Sabe a alegação? Não tinha estrada. Segundo dia, continuei pedindo a vaga. O SAMU não pôde levar. A alegação? Não tinha médico. Eu me propus a ser o médico. Não tinha condutor. Terceiro dia. Pedindo de novo ao SAMU. Sem médico e sem condutor. Não tinha como eu ser o médico e condutor ao mesmo tempo. Eu não sou médico do SAMU. Me propus a ser o médico. Eu liguei para o presidente do SAMU e comuniquei a ele a seguinte coisa. Amanhã vocês não vão levar essa paciente. Ele me... Mas por que não, Jean? Primeiro dia não levou porque não tinha estrada. Segundo, não tinha médico. Terceiro, não tinha condutor sem médico. Amanhã vocês não terão a paciente. A paciente faleceu. para vocês verem o que essa estrada também está colaborando, está causando. Não é só acidente direto nela, não. Você ter que transportar um paciente de Itaubim para Diamantina de avião só porque não tem estrada? Só não porque o paciente precisa de avião. Ou seja, minha gente, basta. Chega. Nós não aguentamos mais. Por gentileza, pode passar o vídeo. Um grande, só tem um. Um grande. Quem vai ficar no meu ataque de Tromba de Alegria? Nós não aguentamos mais. Vamos lá. Se начинаем. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é um pouco. Aquela imensidão de água que vocês verem lá, infelizmente, não é uma barraginha de captação de água da chuva, não. É a BR-367. Muito obrigado, gente. Vou passar a fala ao companheiro Leleco, lhe parabenizar, Leleco, pelo belo trabalho que vem fazendo nessa casa. Vossa Excelência, conheço o Vale de Etionha. Me permita dizer, tem um pezinho lá também, tem um casamento, é casado com a companheira nossa, muita guerrita também da cidade de Comercinho, e não é de hoje que você frequenta o Vale de Etionha. Então, Vossa Excelência, assim como eu também, quando vai lá, não vai de avião, não, vai pela estrada. Mas, antes de passar a fala a você, eu quero convidar a fazer parte aqui na mesa conosco o prefeito de Etionha, Nilo Souto, o vereador de Araçuaí, Danilo Lamego Borges, o presidente da Câmara de Almenara, Cristiano Rodrigues, o vice-prefeito Francisco Badaró, Milton Orlando, Robélia, do Meninos do Bem, Daurim também, Daurim, faz parte aqui conosco, por gentileza. Eu não sei se tem algum motorista aí de ambulância, mas se tiver algum motorista de ambulância aí, por gentileza também pudesse, o motorista da prefeitura que passa ali sempre. Vou passar a fala agora ao companheiro Leleco. Nossa saudação ao povo que está representado, mas também que é representante das dores do povo, não só do baixo Jequitionha, mas de toda esta importante, esse importante território de Minas Gerais. eu trago aqui também um abraço ao deputado federal Padre João, está na Câmara Federal neste momento, mas nós fizemos também, assim como o doutor Jean traz aqui... Deputado Leleco, me permita só... Eu vou passar a presidência, a vossa excelência, só para conceder uma entrevista ali, rapidamente. Pode continuar. Eu continuo daqui no sentido de que nossa palavra vai ser breve, porque, em uma audiência de convidados, a importância e o símbolo de todos os prefeitos e vereadores aqui é o símbolo também da fala. Sei que cada um e cada uma se dedicou a coordenar suas agendas para estar aqui desde ontem, outros tantos chegaram pelas madrugadas. O deslocamento se dá em quase mil quilômetros para muitos aqui, para chegar até Belo Horizonte. Quando a gente olha as placas que mostram a distância para Salvador, a gente fica pensando se a gente está no meio do caminho entre duas capitais tão importantes do país, mas Minas Gerais, em especial, está a esta distância a cidade de Belo Horizonte, de muitos aqui que podem até pensar em deslocar-se da 116 para 101, e quase em Porto Seguro, como é a realidade do Baixo Jequitionha, que vai desembocar lá em Belmonte, mas, de fato, ao perceber que não tem estrada, aí que fica pensando que está mais longe ainda de qualquer uma das duas capitais ou de qualquer pedido de socorro. Claro que a nossa palavra tem um sentido profundo, com todas as vidas que se manifestam. Por isso eu falei, eu e o Padre João tivemos já este ano, juntos na Câmara do município de Jacinto, onde nós pudemos ali, inclusive, ver o impacto daquela quantidade de homens do Exército sem nenhum resultado, a não ser o impacto social gravíssimo que estas obras, sobretudo as mal coordenadas, como tem sido do Exército, acabam gerando para a cidade, desde a gravidez, desde a relação com meninas jovens e tantos outros processos desta ocupação que se dá no momento em que a fragilidade das pessoas é tamanha e que também tem que ver as suas ruas e lugares invadidos por uma relação que destoa da realidade do andamento da obra. Então, eu lamento dizer que Exército não é solução e todo mundo aqui experimentou e experimenta para um problema tão grave. Mas eu quero aqui também dizer das boas-vindas que a gente dá ao Antônio Gabriel. E cumpro isto por dois motivos. Primeiro, porque o governo federal, o governo Lula, resolveu responder. E o Lula fez questão de estar aqui em Belo Horizonte. Nem a maioria de nós aqui não pôde estar ali presente, mas a gente sabia do símbolo importante daquele anúncio. E este anúncio tem que ser para nós o marco do daqui para frente. mas não dá, eu como professor de história, para a gente não se referenciar no retrovisor, ou seja, no passado, para a gente não cometer os mesmos erros de achar que nós estamos aqui apenas para que a pavimentação da nossa BR-367 seja feita. nós estamos aqui tratando de coisas muito mais profundas, mas que esta, de tão séria e grave, precisa ser para nós a pauta primordial. Porque isso afeta não só... Eu posso dizer que o estado da rodovia é tão criminoso que a quantidade de mortes que cada um aqui pode contar na história de um amigo, de um parente, ou da situação que se encontra, nós já teríamos aqui um verdadeiro quadro, um cenário de um genocídio provocado por aquilo que deveria ser símbolo de vida. da interligação entre regiões, entre cidades, cuidando da saúde. Está aqui ao meu lado o prefeito Gobira, está aqui ao meu lado também prefeita, vice-prefeitos, vereadores. O povo não consegue se deslocar para estudar no Alto Jequitinhonha, gente que, além das agendas, tem dificultado agora também na concessão dos ônibus, que estão quebrando e deixando o povo pelas estradas. Isso está acontecendo, não é à toa, porque, além do abandono, as empresas, hoje, concorrendo com outros tipos de serviço, estão com ônibus sucateados e deixando com que não só estudantes, pessoas que vão buscar mercadoria para o seu trabalho, para o seu comércio, pessoas que vão transitar para a questão da saúde, que é mais séria, eu quero me referenciar, inclusive, em Almenara, por conta deste pulmão, deste rim, que é agora a oferta deste importante serviço de hemodiálise, que seria, assim, tão fundamental para a vida de tantos pacientes, que, pelas madrugadas, têm que se deslocar naquele trecho para chegar para um tratamento sem segurança alimentar, sem segurança de que vai voltar vivo ou viva. Então, trago aqui nessas palavras também o compromisso do Padre João, que chamou na Câmara Federal também audiência em relação até a esse pedido que o doutor Jean aqui nos faz, mas também que a gente já tinha adiantado do final do ano para o início desse ano. Rezamos tanto para ter chuva, daquela seca medonha. E agora, quando a chuva vem, infelizmente, muitos vão culpar a chuva de coisas que nós, seres humanos, que estamos à frente da política, seja institucional, seja no bairro, na comunidade, do agricultor, da agricultora, temos por responsabilidade de mudar essa realidade. Portanto, a presença de Antônio Gabriel aqui para nós, ela marca a resposta do governo e o compromisso dele, que também já demonstrou para nós que, no seu pensamento, a descontinuidade dessas rodovias, ela, além de dificultar uma proposta de gestão, é também uma forma de abandono. Então, eu quero lembrar, Antônio Gabriel, se me permite, ser que nos contava a sua história, a sua ligação também com o Vale do Jequitinhonha, ao seu pai, que também, como muitos aqui, tiveram parentes que, no êxodo da década de 60, 70, se deslocaram para outras regiões do Brasil, oportunizando ali criar a família, e foi assim também a sua história. Saindo do Jequitinhonha, da região de Diamantina, agora pode retornar como cidadão, um funcionário de carreira e que está tendo a oportunidade de exercer a sua missão, vocação e também a sua capacidade de pensamento e dedicação para Minas Gerais. Então, nós estamos diante de uma pessoa também que tem ligação com esta importante região. Eu quero fazer com que essa palavra seja de acolhida, porque eu tenho certeza do seu compromisso em nome do Lula com este povo que aqui se faz presente. E quando digo que olhar para o passado não é apenas culpar aquele ou aquela que lavou as mãos, feito Judas, Pilatos, ou até quem condenou o povo à morte, eu quero dizer que isto também é culpa de todos nós e agora nós temos a oportunidade de mudar esse quadro. Portanto, doutor Jean, a BR-367 é para nós hoje um marco. Nós sabemos que a 040 a 381 todas elas estão aguardando exatamente este que é um movimento legítimo feito por quem veio aqui. Porque as atrocidades acontecem nas BRs e todos estão se mobilizando para fazer. Mas esta é a primeira audiência do ano e por isso eu quero dizer da importância da coragem de cada um e cada uma que pegou estrada para estar aqui hoje. Vai ser um marco para nós, doutor Jean. para que as outras BRs bebam nesta fonte da luta de hoje. Eu não tenho dúvida que nós ouviremos palavras de compromisso do nosso Antônio Gabriel, superintendente do DENIT e eu lamento que o quadro que nós temos nas nossas MGs não possam estar dialogando aqui porque eu tenho certeza que a presença do DR aqui e com os dados que o Marquinho nos trouxe, nós vamos precisar fazer esta mesma audiência em pouco tempo com a nossa artéria recuperada que é a BR-367 mas o grave problema das MGs, das ALMGs, dessas rodovias estaduais de interligação que infelizmente cumpro o dever de dizer que estão abandonadas sem recurso e sem compromisso do governador Zema. Então eu termino essas palavras dizendo que vou acompanhar e quero junto com vocês junto com o Padre João também que a gente possa retomar esse assunto na Câmara e contar com cada um e cada uma. Não se trata de fato de uma audiência coletiva do Partido dos Trabalhadores mas eu quero dizer que nós somos do Partido dos Trabalhadores o Partido do Presidente Lula o Partido do Dr. Jean o Partido que nesta comissão inclusive coordena os trabalhos e isto é muito importante porque nós temos responsabilidade porque é o governo federal que está aqui hoje falando conosco por nós e terá o nosso apoio e nós teremos também o mesmo dever de fiscalização em relação às obras do Estado que infelizmente não vem não comparece em audiência por isso Antônio Gabriel a sua presença aqui já marca uma diferença enorme de responsabilidade conjectionha porque muitas audiências públicas aqui marcadas o nosso DER não se fez presente e hoje o DENIT respondendo a primeiro chamado na primeira audiência do ano está aqui conosco obrigado Dr. Jean estou aqui de ouvidos atentos e preparando também os requerimentos junto com todos e todas muito obrigado deputado Leleco eu quero aqui agradecer ao Dr. Antônio Gabriel realmente pela presença diga-se de passagem em outros momentos o DENIT não aparecia aqui e não é nem a primeira não o ano passado ele esteve aqui presente também ao ano e nós só mudamos essa audiência pública porque ele não poderia comparecer na última em dezembro e compareceu e entramos no acordo de fazer na data que ele pudesse estar presente e por lembrar nisso eu já quero que deixe também um pedido para a audiência pública para debater de novo a BR367 para a gente sair daqui de compromissos firmados e a gente fazer um cronograma eu passo a palavra agora ao prefeito de Almenara meu grande amigo irmão de tantas lutas Ademir Gobira bem pessoal eu quero cumprimentar todos aqui presentes agradecendo pela agradecendo pelo esse desafio que foi eu tenho certeza que assim como vocês eu andei 750 quilômetros para estar aqui hoje andei em estradas caóticas difíceis esburacadas eu quero cumprimentar todos os deputados aqui componentes da mesa doutor Jean o Leleco Marquinhos bem como todas as autoridades quero saudar os prefeitos que estão aqui que corajosamente entenderam que essa pauta não é uma pauta político partidária essa pauta não é uma pauta de partido político essa pauta é uma pauta nossa dos sofredores lá do Vale de Ectiônia eu quero cumprimentar os nossos heróis que são os motoristas que trafegam por essas estradas esburacadas carregando pacientes aqueles que carregam pacientes de hemodiálise de oncologia ônibus ambulâncias carros pequenos aqueles que trafegam com os caminhões levando o alimento para nós e que nos traz um custo muito maior porque nós não temos estradas bom seria se todos os prefeitos e vereadores lá do baixo pudessem estar aqui juntos porque isso demonstraria força e um interesse muito maior mas nós entendemos as agendas as dificuldades mas bom também seria se os deputados que são votados lá que andam que descem lá de avião que não conhecem nem pisam nem caminham no solo nem andam nos buracos que nós andamos bom seria se eles pudessem estar aqui hoje também para poder ver que é uma luta que nós dependemos deles também para que essa luta seja feita eu queria inicialmente fazer uma pergunta e uma pergunta que não quer calar nem pode calar sempre a pergunta que eu faço o que nós fizemos onde que nós erramos por que que nós temos que ser punidos da forma que nós temos sido punidos o que por que por que tem que ser conjequitionha por que a gente anda em outras estradas não só em Minas como no Brasil tanto BRs como estradas estaduais e a gente vê um contexto completamente diferente completamente diferente daquele em que nós temos visto como o doutor Jean diz estamos moramos residimos em regiões que temos as piores estradas do Brasil e uma pergunta que eu faço por que se o voto tem o mesmo peso se o voto elege as mesmas autoridades se eles nos conhecem no período de eleição se eles visitam sabe o endereço sabe como que chega e por que que depois nós somos punidos severamente como nós temos um punido não sair da minha casa para eu vir aqui passar né passar a pelica nem passar né pano em político nenhum eu não vir aqui fazer isso eu vim aqui defender algo constitucional é nosso e que tem nos sido negado que é o direito de ir e vir nós podemos dizer claramente posso falar de Almenara nós estamos numa região sitiada uma região sitiada se nós queremos sair para o sul da Bahia nós não temos estrada se nós queremos sair para a vitória da conquista nós não temos estrada se nós queremos sair via pedra azul para a Bahia nós não temos estrada se nós queremos vir para a capital do nosso estado nós não temos estrada nós somos sitiados nós somos né nós estamos fomos colocados uma situação que está sendo nos negado o direito de ir e vir. E é importante que a gente consiga reverberar para que isso chegue nos quatro cantos. Eu gostaria muito, muito, muito de falar para o ministro dos transportes, de forma respeitosa, os convidar a Jean para poder ir visitar o Vado de Equitinhonha de carro. É importante para que haja sensibilidade, é importante que as nossas autoridades, é importante que a gente entenda as coisas. E nós não estamos aqui falando, Jean, é do que não tem, não. Porque o que não tem, essa luta, é uma luta de décadas, é uma luta quase centenária. Nós estamos falando daquilo que tínhamos e que está sendo diariamente destruído, que é o que eu pergunto, por que as obras... E é uma pergunta que precisa ser feita aqui, por que as obras de recuperação da BR, uma semana trabalha dez homens, deputado Lelec, na outra semana eles somem, na outra semana trabalha vinte e depois desaparecem. E eu passei nessas estradas essa semana e o que eles estavam recuperando, Jean, já precisa voltar e recuperar, porque já destruiu tudo. Então, a gente está vivendo um negócio que parece uma brincadeira. A gente está aparecendo, a gente está sendo... Nós estamos sendo esbofeteados na nossa cara, com direito a ficar calado, com direito a silenciar. Mas é o que o senhor falou aqui, deputado, se depender de uma voz para fazer com que esse negócio não cale, essa voz será a voz dos munícipes de Almenara, através do prefeito que vos fala. Nós não iremos calar. E eu quero conclamar a todos os prefeitos, nós precisamos fazer pautas voltadas para essa questão. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de nós olharmos para as coisas como deveriam ser. Ontem, parece que... Eu nem sei explicar o que aconteceu. Estou vindo nessa BR, quando chego a uma determinada altura, está um senhorzinho, um senhorzinho com um carrinho de mão. Eu filmei, eu tenho esse filme, eu queria que o senhor colocasse, fazendo parte do compêndio de fotos e filmes que o senhor tem. Um senhorzinho com um carrinho de mão, uma pá e uma enxadinha, tapando os buracos de frente da casa dele. Eu parei e desci, como é que o senhor chama? Clemente. Tem 91 anos, mas está ruim demais essa frente de minha casa, está ruim demais essa frente da estrada, com 91 anos, com um carrinho de mão, pegando terra. Isso precisa comover o coração dos responsáveis. Isso precisa dizer que as nossas vidas estão sendo ceifadas. Você imagina um paciente que já está duramente penalizado pelo câncer, por um monte de doenças, ainda se agora duplamente penalizada, porque até o percurso que poderia ser de repouso e de descanso, os buracos os atormentam, que não dão condição nem de dormir, por causa da situação das estradas que a gente está vivendo. E eu não concordo que isso seja tido como algo normal. É inadmissível o que nós estamos vivendo. É inadmissível. É inadmissível. Só para os senhores terem ideia, como prefeito de Almenara, nós temos dois ônibus semanais com 50 pacientes, nós temos, em média, 10 carros diários, sem contar hemodiados, porque a de Almenara ainda não está funcionando, sem contar hemodiados, sem contar, nós temos hoje, é outro assunto de pauta de saúde, precisa ser discutido, que é um absurdo, é um absurdo essa regulação com o que tem feito conosco. Nós temos que carregar paciente para a Teoflotone, paciente para a Valadares, paciente para a Ipatinga, paciente para a Belo Horizonte, paciente para a Teoflotone, além de todos os custos estratosféricos, nós ainda temos dobrado o custo de manutenção de veículos. Comprar um veículo novo para nós hoje é também dizer o tempo de vida que ele vai ter super reduzido, porque a gente não tem estrada, não tem amortecedor que aguenta, não tem pneu que aguenta, não tem nada que aguenta a situação que a gente está vivendo. E, como eu disse, eu estou cansado de ver, as autoridades admirarem as curvas do Jequitionha do alto, admirarem que o Jequitionha tem curvas e são rios caudalosos e bonitos. Nós precisamos que eles admirem andando pelas estradas, andando pelas estradas esburacadas, destruídas, que são as estradas que nós temos. E, por último, eu queria dizer que a nossa população pede socorro, que a nossa população vive dias dificílimos e vivemos um momento de grande contradição. A terra das riquezas e do lítio não tem estradas para transportar os seus minérios. A terra do que é tido como a terra prometida também está sendo a terra condenada porque nós não temos estradas para a gente andar por elas. Convido-os a fazer um tour pegando o salto da divisa e vindo até Belo Horizonte. O prefeito Dauro Barret estava compartilhando comigo algo. Se a gente pegar Almenara via Belo Horizonte, a diferença de Almenara via Belo Horizonte e Almenara via Diamantina é 70 quilômetros. A diferença de percurso mas a diferença de tempo desse percurso é de quatro horas. Se nós tivermos essa estrada, essa BR-367 consertada, Jean, o fluxo de transporte vai melhorar, é muito menos transporte, é mais tranquilo, é mais seguro, se torna mais rápido, melhora a qualidade de vida do nosso povo e a gente consegue garantir aquilo que nós estamos sonhando há tempos, há tempos e há tempos. eu não quero procurar culpado, eu preciso é de desenvolvimento, nós precisamos é que possamos ter fruticultura e ter condição de transportar, o nosso gado de corte ter condição de transportar, o nosso minério ter condição de transportar, e nós termos condição de receber também comida que seja barateada, porque um dos grandes custos que está hoje na comida é a questão do frete, a questão do transporte. E só um cabra muito corajoso para fazer o transporte, para poder levar os nossos alimentos até o Bar Chequichonha, numa condição que está. E, finalizando, eu quero agradecer por essa oportunidade de ser uma voz nesse instante e uma voz que não cala, uma voz de alguém que tem coragem de dizer basta, basta, basta e basta que o nosso povo está cansado e o nosso povo não quer promessa, o nosso povo quer ação, o nosso povo quer serviço, o nosso povo quer BR-367 já, na mesma condição e com os mesmos direitos que nós temos hoje outras estradas e outras BRs do Brasil. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Anemi. Passo agora para a fala à prefeita da cidade de Berilo, Elânio Luiz Alves, que esteve aqui presente na última audiência, que, por sinal, é uma cidade onde nós temos uma ponte de madeira até hoje, que já levou vidas, há pouco tempo atrás, inclusive, e que a senhora possa nos passar como está a atual situação. Aproveito aqui e mando um abraço para todos os companheiros que estão mandando mensagem aqui e estão nos acompanhando, meu amigo Vandim, lá de Berilo, está nos acompanhando, o pessoal aqui de Lelivelde, o Carlinho, todo mundo que está aqui nos acompanhando lá da cidade. Um grande abraço com a palavra à prefeita Elânio. Bom dia a todos. Cumprimento aqui todos os vereadores da nossa cidade de Berilo que estão presentes, também o vice-prefeito, meu parceiro lá, o vice-valdinei. Obrigada a todos vocês pela presença. Cumprimento os demais vereadores presentes, os demais prefeitos, vice-prefeitos. Cumprimento o doutor Jean, o deputado e os demais deputados presentes e já agradeço o doutor Jean pela iniciativa de estar trazendo esse debate aqui. Então, o assunto, todos nós sabemos que ele não é de hoje, que há décadas vem sido debatido esse mesmo assunto lá na nossa região, como o doutor Jean falou, nós tivemos um acidente na nossa ponte de madeira. O acidente foi no mês de setembro do ano passado, onde vitimou uma pessoa, um trabalhador. Desse dia, então, a gente viu a nossa cidade, a nossa região se unir mais ainda para estar buscando soluções para os nossos problemas, para a pavimentação da nossa BR-367, para a substituição das nossas pontes de madeira para a ponte de cimento, pois são situações que há muitos anos, há décadas, vêm causando, vitimou, sim, uma pessoa, mas há muitos anos vêm causando acidente nessas mesmas pontes. Então, doutor Jean, nós estamos aqui hoje, nós estamos cansados de cobranças. Então, nós estamos aqui hoje para decisões definitivas. Quantas vezes mais nós vamos precisar discutir? Discutir, nós estamos discutindo há décadas. Então, precisamos de soluções. Aqui, eu vim aqui hoje, o nosso povo lá espera que a gente saia daqui hoje com o dia marcado. Que dia que vai? Que dia que vai começar as obras? Quando já foi licitado, eu agradeço o Antônio Gabriel, desculpe aí, doutor Antônio Gabriel, o nosso superintendente. Não o cumprimentei, mas quero cumprimentá-lo e agradecer por todas as vezes que nos atendeu. e dizer, como diz o doutor Jean, não estamos aqui falando de pessoas. Então, eu peço que nos dê decisões definitivas, concretas aqui hoje, porque é isso que a gente espera, é isso que o nosso povo merece. Não estamos aqui pedindo esmola, estamos querendo os nossos direitos. e estamos todos esperando, estamos todos esperando quando que vai iniciar, quando que vai sair do papel. Projeto, nós temos há décadas. Então, não queremos, precisamos de visitas, mas visitas foram feitas há anos. Até quando vai ser empurrado para a frente? Parece que estão nos levando levando a gente no banho-maria. Por que? Só discussões, discussões, vamos avaliar projetos, será que vai ter que ser feito um novo projeto? Não, gente, projeto tem, chega, não queremos mais descaso com a nossa região, com o nosso Vale de Jequitinhonha. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Elane. Eu peço a consultoria aí também para preparar requerimentos. Alguma situação que eu vou falar não é diretamente a BR-367, mas é naquele trajeto. Entre Virgem da Lapa e Araçuaí, trecho entregue à reforma pelo Estado há menos de um ano. Há menos de um ano. E já está destruído. Ou seja, a empresa, alguém tem que ser responsabilizado. Isso é dinheiro público. Isso é dinheiro público. Alguém é culpado por ter feito aquela porcaria. Então, há menos de um ano, fica aí denunciando, informando ao governo do Estado. Se ele não sabe como está a estrada, nós estamos avisando. Comunicando ao Ministério Público, a todo mundo que é de direito. E Jicatu, a Virgem da Lapa, também do Estado. Uma estrada que foi entregue há menos, há cinco anos, deputado Leleco. Tem crateras que chegam a medir 30 metros de profundidade. De profundidade. já foi quase a estrada toda. Também, informa ao governo do Estado que existe, manda fotos, ele já sabe o que eu falo sempre, e pedindo providência. Turmalina Diamantina, obra entregue há menos de um ano. Está esfariando, está escorregando os carros, vocês devem ter passado lá ontem. Está soltando o asfalto. Será que em outro lugar usa asfalto dessa qualidade? Mas, como diz o Ademir, por que com a gente? Por que conosco? E eu vou fazer, cada fala minha, cada intervenção, vou fazer a provocação. Agradecer mais uma vez os prefeitos que aqui estão presentes. E queria que conclamassem, vocês falassem para os outros prefeitos. Não se trata de uma luta partidária. Então, ou nós possamos juntar força, não quero saber de quem é o deputado, pode, inclusive, os prefeitos convidar os seus deputados, os vice-prefeitos, nós juntamos força, aquilo não sai, não. E aí já fica a ideia, prefeito Fabiano de Talbim, eu, quando era porteiro do hospital, vosso pai era prefeito, eu me lembro de uma manifestação na BS 116 para tirar as dragas do Rio de Equitinhonha. Então, já fica aí, uma proposta minha, não sei se parlamentar pode fazer essa proposta, mas eu estou fazendo, faço como não como parlamentar, vou pedir, passo a presidência para você para eu poder fazer aqui como filho do Vale, fica uma proposta minha para que a próxima audiência seja feita às margens da BS 116 no Vale do Jequitinhonha em Itaubim e chamar todas as cidades para lá para que nós possamos, de um jeito ou de outro, que essa situação saia. Passo a fala agora, já que eu citei o prefeito Itaubim, Fabiano, passo a fala agora a você, Fabiano. Gratidão por estar aqui presente. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, meus colegas deputados, através do deputado Dian, deputado, filho de Itaubim. Então, eu, como estou o prefeito Itaubim hoje, é um prazer estar sendo convidado para essa assembleia, convidar meus colegas, e cumprimentar meus colegas prefeitos, os presentes e os ausentes. Porque, essa semana, nós tivemos um exemplo no Salto da Divisa, onde um ônibus com 44 passageiros foi quebrado no domingo e nós ficamos sem conduzir essas pessoas para seus devidos lugares. E a maioria de Itaubim ia agradecer ao Oximane, prefeito de Salto da Divisa, por ter dado esse apoio lá por três dias. porque a gente conseguiu trazer as grávidas, as crianças, e na esperança de arrumar esse ônibus, e essa peça veio errada e acabou o que conduziu esse tempo de espera e de sofrimento. Ficaram lá alojados dentro de uma rodoviária. Então, assim, Jean, o que foi dito aqui por você, para o seu colega, pelo meu colega Gobira, pela minha colega Elaine, não tenho muito o que dizer, mas eu tenho que salientar as nossas dificuldades. A extensão da 367 no município de Itaubim, Falsingana, é 30 quilômetros. Seria 14 para o município de Jequitioia, que o Nilo está aqui, e 16 para o município de Itinga, com a ausência do prefeito Bosquim, que com certeza deve ter tido algum problema para não estar comparecido, porque a importância dessa assembleia é muito grande para nós. Hoje, Itaubim está sendo privilegiada, primeiro pela logística e pela recapeação que teve de Itaubim à Jequitioia. O nosso perímetro está concluído, pavimentado, mas eu tenho que salientar também que hoje nós temos um problema crônico com animais nas vias urbanas e nas nossas rodovias. E cadê a sinalização dessas obras? Cadê a sinalização? Porque o tampa-buraco ele é feito e podre, porque não existe matéria-prima de qualificação, de qualidade. Cadê o responsável que fiscaliza isso? Porque o tempo todo eu sou cobrado das minhas obras, eu sou fiscalizado pelo bom material que nós recebemos para isso. Cadê? Não existe. Com essas pequenas chuvas que nós tivemos nesse mês de fevereiro, não existe mais estradas de Itaubim a Itinga novamente. Os buracos que foram tampados estão todos emburacados novamente. Então, essa paralisação é importante. Agradecer aqui ao meu saudoso pai e memória, porque foi a iniciativa dele sim, trancar a ponte da BR-116, foi a maior manifestação daquela época, há 33 anos atrás. Então, está na hora, você como deputado, filho de Itaubim, eu como prefeito, filho de José Fernandes, está na hora de a gente paralisar mesmo, porque não tem mais como gritar socorro, gritar socorro no vento, para quê? É uma ansiedade que grita, grita, grita e não é atendida. Então, é necessário sim, a gente precisa de unir, sabe? Essa é a história de ser partidarista, não estão vendo de minha parte, mas eu venho a tratar dos meus munícipes. Foi dito para o Golbeiro aqui e hoje eu sou a voz de Itaubim. Sou a voz de Itaubim porque a gente sofre, a gente sofre porque a gente tem uma micro hoje e recebemos muitos pacientes aí naquele hospital, naquela hemodiálise e só sofrimento. O Nilo, o filho dele me ligou semana retrasada com um paciente que não conseguiu ir para Almenara porque as estradas estavam horríveis, do percurso onde aconteceu o acidente tinha que vir para Itaubim porque lá ainda conseguia passar em outra estrada que daria para atender e assim a gente atendeu com a tomografia. Então, aqui fica o meu apelo a cada um colega que unimos força mesmo e Itaubim está lá esperando vocês para a próxima assembleia, para a próxima reunião para a gente paralisar e tomar uma força maior em termos de resolver esse problema crônico que é nossas estradas. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Fabiano. Passo a palavra agora a Lídio Costa do Movimento Filhos do Vale. Lídio, que é, por sinal, um artista, um sanfoneiro de primeira, a banda forró de Cabo Arraldo. Isso. Então, Lídio, muito obrigado por sua presença aqui, representando todos aqueles que lá estão, não puderam estar aqui nesse momento, o Movimento Filhos do Vale e parabenizar o Movimento pelas grandes vitórias que tem conseguido aí. Inclusive, aqui também, eu acho que é importante a gente marcar isso, doutor Antônio, a ótima relação que eles têm tido com o DENIT, naquela luta ali das melhores condições da estrada entre Minas Novas e Virgem da Lapa. Sempre eles me falam a ótima relação, mesmo com o superintendente anterior da regional, como o atual. Coisa que nós não temos, e aqui estão os prefeitos que podem me dizer, com o superintendente que está lá na nossa região. Eu já falei isso para o senhor. A gente não vê a presença dele fiscalizando, olhando, falando, recebendo aqui os prefeitos, recebendo as pessoas. Então, eu quero parabenizar o que cuida lá da outra parte, da maneira que recebe o movimento, da maneira dessa interlocução, e deixar aqui registrado, coisa que eu já fiz, inclusive, com a vossa excelência, o descaso que é feito com a outra parte. Faço a palavra a Lídio. Bom, pessoal, bom dia. Eu estou cumprimentando a mesa aqui, estou cumprimentando todo o pessoal, todo o público. É o seguinte, primeiro vou contar a minha história, porque talvez eu seja o cara mais velho aqui. Eu sou o cara mais velho aqui desse setor. Meu nome é Lídio Costa, eu sou de Chapada do Norte, sou diretor de comunicação da Nova Central Sindical, sou diretor da Federação dos Rodoviários, sou diretor da Arapa, Associação dos Rodoviários Aposentados, e também sou de Chapada do Norte e fui caminhoneiro em Chapada do Norte no tempo que nós passávamos por São Miguel. Era seis horas de Chapada do Norte até a definitiva ali. Mas era muito melhor que hoje, porque hoje, nessa época, não acontecia acidente naquele local, não acontecia acidente nenhum. você dava macharreia para um carro passar, porque não passava dois carros, mas não acontecia acidente. E o doutor Jean viu uma reportagem que eu fiz poucos dias, aconteceu aquele acidente na Serra do Gombô. Eu fiz lá da Nova Central uma reportagem falando que precisa fazer escape para aquela Serra do Gombô. Assim como na Ponte Alta, descida da Ponte Alta, é todo dia que ali virou uma carnificina. A gente só é publicado na hora que acontece um acidente grande, mas não publica na hora que um cara sai da estrada, volta para a estrada, aquele outro que quebrou, só quebrou a perna e não morreu. Então, as autoridades precisam tomar providência sobre esse assunto. E sobre a 367? Aí vem o problema. A 367, ela é uma estrada que a cada dia os problemas estavam acontecendo mais. Aquele trecho de Chapada de Minas Nova à Virgem da Lapa foi construído com asfalto reciclado, tirava asfalto de uma BR e levava para lá. E, além disso, tem os problemas que eles só chegaram e jogaram o asfalto. A maior parte dos acidentes que acontecem naquele mês, são a estrada que a curva é para um lado, o carro te puxa para um lado, mas a estrada eles não fizeram. Não arrumaram a estrada para receber o asfalto, que já era um asfalto reciclado. Então, todo dia acontece acidente ali, não tem ninguém daquela região que nunca perdeu um parente naquele lugar. Sem contar os pequenos acidentes que a mídia não publica. não publica. Então, aquilo é um celeiro de morte. Todo dia tem um problema. E, vem aí, como foi criado os filhos do Vale? Agora, doutor Janzel, você vai saber como foi nascido os filhos do Vale. E existia uma reunião em Berilo, onde os deputados iam fazer uma assembleia em Berilo. E, daqui, uma pessoa sozinha organizou uma paralisação na ponte de Chapada do Norte para não deixar os deputados passar de madrugada dormindo, não iam ver a ponte. Correto? Daqui, uma pessoa, essa pessoa foi eu, que organizei, fecha a ponte, não deixa eles passarem, Se insistir, coloca até fogo, mas não deixa eles passarem para eles verem a situação da ponte. Por que aquela ponte? Há pouco tempo eu fui lá só visitar a ponte porque lá tinha um ponto que o rio tinha muita água e nós pulávamos de cima da ponte lá do rio. O grupo de meninos andava na ponte e pulava em tantes. Já tinha uma marcação lá onde tinha pular para não bater nas pedras porque o rio tinha muita água. Então, aquela ponte está lá da mesma maneira até hoje o que aconteceu em Berilo. Não demora a acontecer em Chapada do Norte a ponte é de madeira e hoje, naquela época os caminhões eram 6 toneladas, hoje as carreiras passam lá com 10, 20, 30 toneladas. Então, é um absurdo. Existia uma ponte daquela numa região dessa, uma região produtora que produz tudo. Porque quando eu trabalhava caminhoneiro, quando eu trabalhava caminhoneiro, o que nós fazíamos? Puxava pau de arara da serraria ali no treino de Lama do Prado para Ribeirão Preto, para essa região de São Paulo. Hoje não. Hoje são ônibus que passam, são ônibus luxuosos que passam naquele local. Então, eu acho que a gente tem que lutar, viu, doutor Jean? Nós temos que lutar, organizar, porque ali nasceu Os Filhos do Vale e é um movimento que cresceu justamente com os problemas do buraco da terra da 367. E só as pessoas dos Filhos do Vale é que sabem o quanto que eles andaram para Brasília, para Belo Horizonte, todo canto, para todo lado para fazer com que aquela região seja ouvida. E, eu ouvi a reportagem do doutor Jean, doutor Jean, aquela estrada não tem muito buraco, tem um buraco só, começa lá no lado do treino e termina, é um buraco só, não existe, eu acompanhei só as reportagens, eu acompanhei você olhando as estradas, acompanhei tudo, porque é muito difícil trafegar em uma estrada daquela. Então, as minhas perguntas, eu estava formulando elas aqui, que é o seguinte, quando aconteceu aquele incidente lá em Berilo, o DENIT prometeu que ia fazer uma ponte, correto? Uma ponte lá, uma ponte provisória, mas uma ponte já praticamente definitiva. e o que eu gostaria de saber, a minha pergunta é a seguinte, qual é a previsão dessa obra? Quando ela vai começar? Como está o andamento do projeto de pavimentação da 367 entre Virgem da Lapa e Minas Novas? Porque aquilo ali foi feito com produto de reciclagem, não pode dar uma chuva que os buracos começam tudo de novo, tampa o buraco e começa tudo de novo. E, além disso, tem um problema da estrutura da estrada que eles não fizeram a estrada para receber o asfalto. Jogou o asfalto lá e, às vezes, você faz uma cor para um lado e o carro vai para o outro. E é isso aí que está acontecendo. A pessoa atravessa e vê outro carro e atropela a pessoa no meio da estrada. Outra coisa, outra pergunta minha é a seguinte, qual é a previsão do início dessa obra da ponte lá de Berilo e da ponte de Chapada do Norte? Então, e para ser executada a pavimentação, é claro que tem, até escrevi aqui para mim, não esquecer. Entre Berilo e Minas Novas e Vins da Lapa, tem que ter as pontes, tem que ter fazer os trevos, tudo. Então, já tem verba aprovada para para esse projeto? Outra coisa, a última pergunta é a seguinte, essa obra foi aprovada pelo PAC? aí é que vem o problema, correto? Então, aí também as perguntas, eu gostaria que fosse respondido, porque nós aguardamos a resposta, eu moro aqui em Belo Horizonte, aprendi a ler lá em Chapada do Norte, no ABC do Sertão, é todo o doutor quando vocês começaram a estudar, que chegavam lá e falavam Jota, aquele cara não sabe nem ler, fala, xixi, ele fala que é Jota, nós ficamos suando as pessoas, porque nós aprendemos a ler no ABC do Sertão, com, não desmerecendo as professoras de hoje, mas que na época eram as melhores professoras que existiam no mundo, porque os badaró levavam os cadernos para lá, a professora tinha que cortar o caderno no meio, nós éramos tão pobres, para uma metade, para uma metade, para outra, outra coisa, a minha professora, dona Corina Badaró, se ela, se a professora batesse na criança, no outro dia ela ia lá levar a gente lá na professora, para a professora, o que a gente fez para a gente apanhar em casa, então, e ficar pedindo para a professora, pelo amor de Deus, não fala não, porque apanhava em casa, hoje sim, se a professora deixou o menino de castigo, o pai vai lá bater na professora, então, por isso, é que nós não estudamos, e nós não tivemos muita escola, não tivemos, assim, condições de estudar fora, mas aprendemos muito com as professoras que ensinavam mesmo, porque os pais, quando a professora deixava o pai de castigo, o pai chegava batendo no menino, isso aí não tinha que ver, hoje não, hoje o pai vai lá bater na professora, então, são essas minhas palavras, eu gostaria que, eu não sabia que eu ia substituir o menino que não chegou, então, é isso aí, gente. muito obrigado, Lídio. Passo a palavra agora ao vereador de Araçuaí, o amigo Danilo Borges. Bom dia a todos aqui presentes, à mesa, a essa comissão de participação popular, como o nome brilhantemente diz, doutor Jean, que é da voz e vez à população que sofre na pele o descaso, a negligência, principalmente vindo daqueles que têm o poder e a competência de, às vezes, sanar de remediar a realidade nossa lá do Jequete Onha. Eu gostaria de começar a minha fala mostrando algumas fotos para poder ser um pouco mais, fazer uma ordem cronológica. E, na oportunidade, eu queria deixar muito bem claro, doutor Jean, não farei ataque a nenhumas pessoas, porque eu acho que esse não é o momento. Queria dizer ao superintendente, o senhor Antônio Gabriel, eu sei que está há pouco tempo à frente da superintendência, do DENIT, já estive lá, inclusive. É bom saber que nós temos um superintendente que é do quadro efetivo do DENIT, isso mostra que o governo federal também está dando a oportunidade aos nossos técnicos e, como engenheiro civil de formação, fico muito contente de saber disso, e a gente pode ter outros momentos de diálogo. Mas vamos lá. Essa primeira foto, inclusive o Gleison está até presente aqui no público, essa primeira foto ela é datada de 9 de junho de 2021. Eu queria só fazer um destaque da presença de uma pessoa nessa foto que não está mais conosco, uma pessoa que sempre foi exemplar como servidor público do DR, um entusiasta pela bandeira de Araçuaí, um entusiasta pela coisa pública, que é o senhor Vitão. Vitão, para quem não conhece, que é o primeiro daquela foto ali, de camisa verde, Vitão sempre fez alguns apontamentos para melhorias na cidade de Araçuaí, assim como as rodovias, independente se o governo fosse de esquerda ou de direita. Igual a gente fala em Araçuaí, os pés vermelhos, os pés azul. Mas a gente tem que ser franco, independente da cor partidária que está à frente da administração, todos têm que trabalhar para a população, porque o recurso público tem que servir para que as políticas públicas sejam efetivadas para mudar a realidade do nosso povo. Vou começar por aí. Vitão tinha duas bandeiras importantíssimas que eu compatuo com ela até hoje e vou levar enquanto estiver na política. Primeiro, temos que sim mudar aquele trevo do aeroporto de Araçuaí, que é uma máquina de matar pessoas. A gente tem o caso de um cidadão de Araçuaí que ficou três anos em cima de uma cama, tendo recursos gastos pelo SUS, sem falar do transtorno para a família. Nós tivemos um pai que foi impossibilidade de trabalhar com toda a dinâmica econômica ali da esposa e da família para poder dar um amparo e sem falar das dezenas de cirurgias que teve que passar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Vitão compartilhava era realmente o descaso da BR-367. E essa foto, como eu falei, ela foi feita no dia 9 de junho de 2021. Na oportunidade, está o Gleison, que é o chefe de serviço da unidade local do Deniz Teoflotone, o Salomão, que é o chefe de gabinete do prefeito Tadeu, para vocês verem que aqui não tem questão qualquer partidária, eu como vereador. Aqui foi uma comissão que foi tirada, que até então existia um grupo em Araçuaí, de mobilidade urbana. E, por incrível que pareça, a gente conseguiu conciliar as agendas, doutor Antônio Gabriel, do Daniel Grazinelli, que é o responsável lá pelo DR da unidade de Araçuaí. Naquele momento, na pauta, a gente tratou de duas questões. O caso de negligência da BR-367, a necessidade de uma intervenção para manutenção, e a segunda era um pedido para que, se fosse contemplado dentro do orçamento do governo federal, se fosse possível, um projeto de intervenção para a região conhecida como Trevo das Cruzinhas de Araçuaí, que também é outra localidade, que a gente sabe a quantidade de acidentes que ocorrem, que tinham um radar. Isso foi em junho de 2021. Para a nossa surpresa, de 2021 para 2022, o quadro técnico do DENIT, de forma desrespeitosa, sequer, sequer comunicou à população de Araçuaí ou às autoridades a mudança de entendimento sobre a responsabilidade técnica do trecho da BR-367 dentro do perímetro urbano de Araçuaí. Em poucas palavras, chegaram da noite para o dia, se eu me respeito, com todo respeito, doutor Antônio Gabriel, é porque eu tenho que explicar algumas questões para a população entender e não estou atacando o senhor, mas quem chega em uma cidade na calada e não explica o que está fazendo, para mim, tem alguma coisa de estranho. Chegaram, retiraram a placa que existia ali na região das funerárias escrito trecho sobre responsabilidade do DENIT, retiraram ela e colocaram ela lá no entrocamento da 342, que é a da estrada e da acessa Caraí e as comunidades rurais de Araçuaí. Nós temos hoje 7,8 quilômetros de BR-367 que não é do DENIT, que não é do DR e eu duvido muito, Marcílio, que o Tadeu vai querer assumir essa bucha. Duvido muito. Então, o DR, ao ser comunicado, entrou com um processo, Antônio Gabriel, frente ao DENIT, justificando que não iria assumir esse trecho, porque esse trecho não é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal e o estadual, mandando todo o seu trecho georreferenciado. Eu sei que aí pode acontecer que eu entendo que existe sistema sim. DENIT tem seu sistema e o DR tem seu sistema. Mas o que a gente não pode deixar é a população de Araçuaí, do Jequitião, ser prejudicada por uma falta de entendimento entre os órgãos técnicos. Nós temos hoje 7,8 quilômetros da BR-367 que não tem dotação somentária e não tem responsável técnico. Aqueles buracos que estão lá não tem responsável. Eu queria muito, olhando para vocês, que são quadro técnico, olhar para os pais, os filhos das pessoas que acidentaram nesses últimos três anos. A gente já teve duas vítimas fatais nesse trecho. Eu tive um primeiro momento no diálogo, só que não dá, basta. A gente já teve vidas ceifadas nesse trecho. A gente teve uma dentista, a gente teve um filho de um trabalhador rural que perdeu a vida nesse trecho de 7,8 quilômetros. E, verdade, isso tem que ser dita. Peço aí, doutor Jean, eu estou até ultrapassando um pouco o meu tempo, mas eu tenho que esclarecer e vou pedir ao senhor faça um requerimento para que o DENIT e o DR sentem e decidam de fato e desses 7,8 quilômetros de quem que é a responsabilidade. Porque a gente não pode ficar com um centímetro da BR-367 sem o seu devido responsável e sem que tenha dotação orçamentária para a manutenção. Esse é o primeiro ponto. Segundo, peço desculpa, mas vamos lá. Voltando à questão, existia um radar também nessa região conhecida como Trevo das Cruzinhas que tinha uma função muito importante para a questão ali da gestão do trânsito em Araçuaí. E aí foram retirados por conta dessa mudança de estendimento. Tem como colocar outra foto, por gentileza? Essa outra foto foi agora no final de dezembro, agora de 2023. Juntamente com o Galvão, que é o nosso diretor-geral do DENIT hoje, os vereadores de Tinga, Zé Balim, Charlinhos, Renato, lá de São Manelzinho da Ponte, que também esteve comigo, e o deputado federal Reginaldo Lopes, a gente também teve uma audiência com ele falando sobre essa questão caótica, que se encontra 367 e dessa questão dos 7,8 quilômetros. Eu também sei que o Galvão está há poucos meses à frente do DENIT, vou repassar toda essa questão, passamos os números, os processos sei que até hoje não se encontram com o devido resposta, porque nós temos um processo aberto pelo DR em 2022, que sequer hoje foi finalizada a sua resposta. E aí, na oportunidade lá, a gente deixou bem claro com o Galvão que a nossa população não pode ser penalizada, independente se seja de Araçoei, de Tinga, de Jequiton, de Almenar, que se encontram vergonhosamente as nossas conexões. Eu também vim ontem de Araçoei para participar dessa audiência de carro, saí por volta das 9 horas da manhã, pegando chuva e passando por esses trechos horríveis, tanto da BR-367 e também dos trechos estaduais, para chegar aqui em Belo Horizonte quase meia-noite. Porque a gente não foge da luta, doutor Gelo, porque a nossa população que acredita na gente quer que a gente traze isso aqui, que a gente está sempre frito aos órgãos, cobrando as responsabilidades e nós vamos continuar, Antônio Gabriel. Só que a gente pede o seguinte, a gente quer resposta, porque até ontem o setor técnico do DENIT, que mudou o seu entendimento, não respondeu aos ofícios encaminhados por mim, pelos deputados, e a gente precisa que seja definida essa questão da responsabilidade técnica desse trecho, porque, além de ser uma violação aos direitos humanos, porque hoje os nossos agricultores familiares, os nossos pequenos produtores, estão sendo impossibilidade de escoar suas mercadorias para o mercado municipal de Araçuaí, por conta do custeio para a manutenção. E outra, eu vou fazer outro desafio, doutor Gelo, com todo respeito, vocês vão de avião, vocês vão de caminhonete quatro por quatro, que a gente sabe que os órgãos têm, que tem que ter, doutor Antônio Gabriel, mas eu quero fazer outro desafio, eu quero ver se a equipe técnica lá de Brasília, que mudou o entendimento da BR, pegue um Fiat Uno, igual os nossos trabalhadores rurais têm lá em Araçuaí, na região, e trafegue na BR 367 de Araçuaí até o Menara, e ainda vou puxar o desafio, até a Bahia, pegue um Fiat Uno, sofra na pele aqui, que a gente sofre todo dia, para depois a gente poder sentar na mesa e realmente poder dialogar. Porque se for para chegar de caminhonete quatro por quatro, passando em cima os buracos em alta velocidade, a gente não quer esse tipo de diálogo. Estou à disposição para um debate franco, sério, você viu que eu mostrei fotos, está vendo que é um diálogo que está sendo feito desde 2021, só que basta, a gente quer, igual o prefeito Ailand falou, saber de datas, quando que serão começadas as obras e quando que o nosso povo será respeitado. Muito obrigado. Muito obrigado, Danilo. Passo a palavra agora a Marcílio Silva. Quer ouvir o Marcílio Silva, vice-prefeito de Araçuaí? Bom dia a todos, bom dia à mesa. O Gobira, prefeito de Almenara, meu amigo Gobira, ele se colocou muito bem, não é, Gobira? Expondo aqui os problemas que nos assolam hoje a nossa região. Agora, vamos lá, nós estamos em 2024, século XXI, fevereiro, e estamos aqui discutindo buraco de BR. É um absurdo. O Vale do Jequitonha, hoje, ele tem 80%, de 80% a 85% das reservas energéticas do país com relação ao lítio, ou seja, nós temos o principal insumo que vai ser muito utilizado no futuro, nas baterias de automóveis, baterias de celular, nas baterias, enfim. E, infelizmente, isso não me deixa, não me traz nenhuma felicidade. Estamos aqui hoje discutindo buraco de BR. Nós deveríamos estar discutindo em outro patamar, a gente já tinha que estar pensando muito mais adiante, mas, infelizmente, são as necessidades, são as carências que sempre assolou o Vale do Jequitonha. E, hoje, provocando um paradoxo muito grande. Enquanto no Vale estamos discutindo o futuro, hoje aqui estamos discutindo buraco de rodovia, infelizmente. Quando eu estava saindo para vir para cá, eu e o meu amigo Higino, nós paramos num posto de gasolina lá em Araçuaí, e o bombeiro nos perguntou se vocês estão indo para onde. Estão indo em uma audiência pública em Belo Horizonte, da 367. O cara deu uma risada e falou, o que vocês vão fazer lá gastar dinheiro à toa? Quantas audiências públicas já teve? E nada foi resolvido. E aí, eu tive que me calar e ele tinha razão naquele momento, infelizmente. Como eu digo, o povo do Vale já está... Como diz lá no Vale, não é desanimado, é esmurecido. Eu lembro de meu pai falando muito isso. O povo do Vale já está esmurecido. E eu vou dizer por quê. Em 2000... Vamos lá. 1950, idealizada por Juscelino Kubitschek, a BR-367, é criada e anunciada como rodovia que levaria ao desenvolvimento do Vale de Jequitionha. Ligaria o Vale à praia, ao litoral, ao sul da Bahia. 2010, em visita... Veja bem, isso aqui eu vou só citar, são citações. Em visita do Vale, Lula promete que a pavimentação da BR-367 será prioridade da sua gestão. 2011, a pavimentação foi incluída no PAC da época. Vamos lá. 2015, DENIT assina termo de compromisso para a pavimentação da rodovia citada como prioridade pelo governo Dilma. Já estou em outro governo. Vamos lá. 2020, em junho, o governo Bolsonaro assina ordem de serviço para a obra de pavimentação de 367. Em dezembro, Bolsonaro e aliados visitam a região e inauguram a Pedra Fundamental. Deve estar lá até hoje. 2022, após cortes no orçamento e adiamentos, exército, começa a ações de pavimentação da BR. 2023, a obra novamente foi incluída no PAC, no governo Lula. Gente, quanta expectativa se criou de 2010 até 2024? Quanta expectativa se criou no povo do Valde Jequitionha? Qual a palavra disso? Desrespeito. Não tem outra palavra. Isso é um desrespeito. a população do Vale, como Gobira falou. Por que tanta punição? Mais uma vez, a gente vê que a dificuldade de chegar às políticas públicas, apesar de vislumbrar um futuro muito melhor hoje no Vale, é uma realidade. Ainda é uma realidade. Infelizmente, como o Danilo falou, estamos aqui para lutar por isso. Não vamos desanimar, como o povo lá já está desanimado, mas nós, como representantes públicos, que nos honra representar uma região tão rica, tão valiosa, estamos aqui para lutar e não vamos abandonar jamais essa luta. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcelo. Faço a palavra agora a Cristiano Rodrigues de Almeida, presidente da Câmara Municipal, de Alminara. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa, a pessoa do nosso deputado, o doutor Jean Freire, prefeito da minha cidade, Ademigo Bira. E, para a gente tratar de uma situação tão importante, tão relevante e que o nosso povo lá tem uma grande esperança que um dia isso saia do papel, saia das discussões e se torne uma realidade. Não foi dito ainda pela mesa, mas as empresas da nossa região, não só de Almenara, elas clamam para o socorro. imaginem vocês serem empresários em uma cidade, em uma região onde já é difícil por si só, por questões de distância até mesmo do centro do nosso estado e ter que enfrentar essas estradas todos os dias. Obrigatoriamente, quem trabalha tem que estar nas estradas todos os dias. eu sou servidor também de uma empresa que possui 600 funcionários na região do Vale do Jequitinhonha com uma frota de quase 120 veículos e falo para você, doutor Jean, nós temos precocemente destruídos, danificados, pneus que dá para encher umas três vezes aqui esse ambiente que a gente está. Então, além de todo o sofrimento, o empresário também, a gente tem que olhar por esse lado as nossas empresas, o pessoal que está enfrentando as dificuldades, uma vez, até mesmo pela pandemia que se passou e a gente é castigado, os empresários da nossa região são castigados com a massa tributária que não tem retorno algum no âmbito que a gente fala das nossas estradas. E, exemplo disso, o senhor já gravou um vídeo lá na BR367, doutor Jean, trocando o pneu do seu carro. Aquilo ali é quase que rotineiramente, todos os dias nós temos um veículo lá da nossa frota trocando pneu na BR367, na LG, não está sendo a pauta aqui da reunião, mas a LG 638, que liga a Almenara Jordânia, precária, você não consegue fazer um trajeto de 80, 90 quilômetros, você faz em quatro horas com um veículo pequeno, com um caminhão quase um dia para se fazer esse trajeto. a LMG 640, que liga o Almenara à bandeira, um completo descaso também. Bom, foi dito aqui também, mas eu gostaria de reforçar o completo abandono das instituições, do DENIT, do DR, de todas as instituições que parecem que não vão na nossa região, que não tem um representante na nossa região, ou se tem esses representantes, não gostaria de atacá-los, eles não têm autonomia de trabalhar, de fazer uma ação enérgica para resolver essa questão entre o governo e sai governo. A gente gostaria de não fazer ataques aqui a nenhum partido, mas, nas últimas políticas, a bandeira que se levantou foi de resolver aquele problema da BR-367 e já se passou um ano. Então, não quero atacar o governo atual, mas, cadê as ações? Será que não poderia ter entrado já em janeiro de 1923 e já dado uma ordem de fazer pelo menos um básico, um paliativo? Precisa, conforme foi dito pelo prefeito Ademir Gobira, aqui de Almenara, precisa, o seu Clemente, de 93 anos, está lá tampando os buracos por ausência do poder público, do governo, do Estado, do governo federal. Sabemos que a responsabilidade do trecho que estamos falando aqui é do governo federal. Aquela estrada, isso já foi dito aqui pelo vereador de Ectiunha ou de de Araçóaí, aquelas estradas seifam vidas, seifam muitas vidas, nós não temos os levantamentos, mas, assim, é muito fácil a gente parar um pouquinho para pensar, a gente recorda de alguém ou da família ou de algum amigo que, infelizmente, perdeu a vida precocemente por simplesmente estar exercendo um direito que é de todos, de ir e vir. Pensem, a gente pede esse pessoal que é responsável pela recuperação desse trecho nas pessoas que, obrigatoriamente, têm que enfrentar aquelas estradas por questões, eu já falei, por questão de trabalho, mas por questões também de doença. O doutor Jean fez um vídeo muito bacana acompanhando uma senhora que precisa enfrentar as estradas lá três vezes por semana para fazer a mão de alias. Então, aquele vídeo do senhor, doutor, ele teria que viralizar de maneira mundial, até mesmo para que o mundo veja o descaso que aquela região nossa vem passando, vem sofrendo, já com os problemas que nós temos e também com esses problemas gerados pela omissão das entidades. A precarização das estradas reduz ainda mais o desenvolvimento da nossa região. A nossa região, ela já tem um desenvolvimento pequeno e a precarização das estradas, isso contribui mais ainda qual o empresário que quer levar sua empresa para o Vale do Jequitinhonha com um problema de escoamento de sua mercadoria do que ele for produzir lá. Então, isso aí é um débito também que o governo deixa para a nossa região. e outra coisa é a questão das manutenções e eu sugiro, doutor Jean, que o senhor faça um requerimento solicitando a análise dos investimentos. Onde que foi feito? Conforme o prefeito Ademir disse aqui também, nós contamos ontem no deslocamento de entre vindo para Belo Horizonte, mais de 40 pontos que foram recuperados e o asfalto simplesmente parece que é feito de sorrisal, se chover ele começa a desmanchar. Então, é um desrespeito, parece que faz assim, vamos fazer de qualquer jeito aqui, que o povo aqui aceita. Então, para encerrar aqui, eu gostaria de dizer que nosso povo é bom e você, doutor Jean, que é do Vale, o senhor visita rotineiramente a nossa cidade, o nosso povo é bom, o nosso povo é acolhedor, mas o nosso povo também não é besta, não. Então, assim, políticos que vierem, obviamente, nós não vamos pedir ninguém de entrar na nossa cidade, mas políticos chegarem lá de avião, nós não vamos receber mais esse pessoal da nossa região, não tem como. Conforme eu disse anteriormente, nós não faremos ataques a partidos, ao governo, mas as políticas passadas foram feitas com promessas de recuperação de um trecho que, ao meu ver, ficaram para trás. Está faltando aí, o quê? Está faltando investimento, faltando dinheiro, encaixa, ou simplesmente é um desleixo, é um desinteresse com o povo humilde da nossa região. Então, deixo aqui o nosso desabafo e esperamos sair daqui ou, então, nos próximos dias, a gente ter aqui uma data já prevista para que as obras, de fato, comecem e terminem na nossa região. Sem mais, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Cristiano. Eu vou lendo algumas mensagens que nós estamos recebendo aqui, de Deni Pedra Azul. Moro em Pedra Azul e me preocupo muito com nossos estudantes e por todos que usam esse acesso para fins diversos. Afinal de contas, está na nossa Constituição Federal o direito de ir e vir. Mas, para isso, precisamos de segurança nas cidades. Está um caos. Por falar em estudantes, gostaria de parabenizar aqui a nossa vereadora de Joaíma, Joana Dark. Muito obrigado por sua presença. E parabenizar, Joana Dark, pelo trabalho que você faz na cidade e por sua resistência, resiliência, persistência em fazer o trabalho que você faz e enfrentar a estrada BR367 diariamente para cursar a faculdade de Direito lá em Almenara. Você e outros estudantes que passam por esse descaso no dia a dia. Muito obrigado por sua presença aqui. Weiglin. Sou do interior de São Paulo, tenho familiares na cidade de Itaubim, Minas Gerais. Anteontem, passei pela BR367, três de Itaubim, Araçuaí. Fiquei pasmo ao ver a situação deplorável em que se encontra aquela rodovia. O poder público precisa ser urgente de tomar providência, afinal, os impostos dos quais pagamos devem ser usados para o nosso próprio, para o nosso próprio bem. Saúde, educação, saneamento e infraestrutura. Mais mensagens que eu vou recebendo aqui. Aqui é da minha filha. Pai, cuidado com o palavrão. Respira. Seu povo precisa de você, calma, na paz gigante. O povo do Jequitinhonha já é muito julgado. Obrigado, filha, vou tentar ir na paz gigante. Passo a palavra agora. Eu queria que preparasse, me parece que a Rosária Ribeiro, presidente da Comissão de Comunidade Quilombola do Vale, acho que vai participar pela internet, não é isso? Enquanto ela se prepara aí, eu queria passar a palavra para a José de Mios Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Berilo. Bom dia a todos. primeiramente, gostaria de cumprimentar o doutor Jean, a quem eu cumprimento todos os deputados aqui presentes, doutor Antônio Gabriel, nossa prefeita Elane, a quem eu cumprimento todos os prefeitos aqui presentes e vice-prefeitos e demais autoridades. Hoje, a gente vem aqui discutir um assunto crucial para a nossa região. Digo isso porque eu sou morador da BR-367 há 38 anos e há 31 na vida política. Cinco mandatos, 20 anos com meu pai e agora, mais, estou no terceiro mandato como vereador, morador às margens da BR-367 a 200 metros de uma ponte de madeira. Falo isso porque nós sofremos, todos os vereadores, está na ponta, o doutor Jean já foi vereador, a gente que sofre as primeiras reclamações da população. e o descaso que o governo federal vem fazendo com a nossa região, vários descasos, em especial a 367, tem nos afetado muito porque a gente busca alternativas com deputados estaduais, federais, com senado, mas, infelizmente, só promessas. A gente não vê nada na prática e a população precisa, ela quer, é quase igual São Tomé, tem que ver para crer e isso não está chegando. Recentemente, tivemos o acidente que todos ficaram sabendo e viralizou, o acidente lá na ponte do Rio Araçuaí, onde vitimou um profissional, um caminhoneiro. Vocês não imaginam, vocês não imaginam o que nós, vereadores do município de Berilo, sofremos com a população querendo resposta. o que nós estamos fazendo a respeito. Senhores deputados, não tem competência nas rodovias federais. Imaginem nós, vereadores. Viu, doutor Antônio? Gostaria que eu sentisse, não sei se o senhor já esteve na política, doutor Jean já esteve, vereador sabe o que é, o que nós sentimos em ter que, desse combate, essa resposta aos nossos municípios sem condições de ter garantias. Naquela época, nós tivemos que soltaram a nota que eu gostaria de ler para que todos compartilhassem do que nós colocamos para a população de Berilo, mas o papel é frio, não é como você estar falando diretamente com a pessoa. Naquela época, soltamos a nota para tentar responder à população, aos munícipes. Prezados, diante das crescentes preocupações e questionamentos levantados a respeito da situação da BR-367 e da ponte sobre o Rio Araçuaí, queremos, mais uma vez, prestar esclarecimentos à população. É importante que todos compreendam a complexidade desses desafios e o papel que desempenhamos como representantes do Poder Público Municipal. Primeiramente, é crucial destacar que a BR-367 está sob a jurisdição do governo federal e sua manutenção é de responsabilidade do Departamento Nacional da Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Nesse sentido, o Poder Público Municipal de Berilo, representado pelos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos e secretários municipais, não possui o poder direto para resolver problemas na estrada e na ponte. No entanto, é nosso dever reiterar que, ao longo dos últimos anos, em diferentes legislaturas, encaminhamos diversas cobranças e reivindicações ao DENIT, referente à situação da 367, no trecho de Berilo e Virgem da Lapa. Nossos pedidos têm se concentrado na pavimentação desse trecho e na construção das pontes necessárias para garantir a segurança e mobilidade da nossa comunidade. Infelizmente, até o momento, temos recebido apenas reparos periódicos por parte do DENIT. Reconhecemos a importância vital dessa via para a população local e continuamos cumprindo nosso papel, que é pressionar as autoridades competentes a fim de solucionar esses problemas. Cada vereador, a prefeita, vice-prefeito, mantém vínculo com seus respectivos deputados de base, que estão sendo constantemente contactados para que se envolvam na resolução dessa questão. É digno de nota que alguns deles já manifestaram interesse a esse e estão se mobilizando para formar uma frente ampla, visando tomada de providências definitivas. É importante entender que o trabalho do legislativo muitas vezes acontece nos bastidores e não é imediatamente visível para a população. Isso não significa que não estamos ativos. Ao contrário, estamos empenhados em ouvir as demandas da comunidade e agir como seus representantes, encaminhando-as para aqueles que têm o poder de resolvê-las. É necessário que venhamos a públicos para demonstrar o nosso compromisso em buscar soluções para os problemas enfrentados em nossa região. Reforçamos nosso compromisso e empenho em continuar pressionando autoridades competentes e trabalhando incansavelmente em prol de uma BR-367 segura e bem conservada, que atenda à necessidade de todos os nossos munícipes. Então, foi um momento como nós achamos de alto soltar uma nota para esclarecer a população. depois disso, tivemos audiências aqui em Belo Horizonte, o doutor Gênes acompanhou com o doutor Gabriel, o doutor Gustavo Santana, o deputado Gustavo Santana se acompanhou a pedido do secretário Gustavo Valadares, também com o doutor Gabriel, e chegamos em Berilo esperançosos, porém, mais uma vez, sem soluções práticas. teve uma audiência pública em Berilo no dia 8 de agosto de 2013, presidida pelo deputado Celinda Citrocel e também estava presente o deputado Luiz Henrique. Está nas notas tachigráficas aqui da casa, da Assembleia. Vários, vários, vários deputados têm conhecimento, se propuseram em abraçar a causa. Nessas notas tachigráficas que estão aqui na casa, tem todo o relato da situação. Tivemos também em audiência pública, essa já foi na época da pandemia, acho, presidida pelo deputado estadual na época, Rogério Corrêa, no dia 12 de setembro de 2021. Inclusive, lembro de uma fala do doutor Jean, que ele diz que, referente à BR-367, deveria ter uma audiência pública, não só na comissão de transporte, da participação popular, mas sim na comissão de saúde, de cultura. Exemplo, foram dados aqui a situação para o transporte de pacientes dificultados por não ter estrada. É o caos que nós vivemos. Foi falado aqui, nosso vice-prefeito Marcílio, ele fez uma cronologia, é aí que eu digo o porquê a gente, vereador lá na ponta, depois que sai de uma audiência dessa, chega na comunidade, chega no município, eles perguntam, e agora? Agora dá certo. Ficamos sem saber o que dizer, porque, na inauguração da barragem do Setúba, de Nipapo, de Minas, a então governo atual era presidente, Dilma Rousseff, ministro da Casa Civil, foi permitido. A resolução dessa BR não aconteceu. Tivemos, isso está na imprensa, podem procurar na imprensa, do Planalto, do dia 19 de janeiro de 2010. Tivemos aí também, governos anteriores, o Exército. Nossa, o Exército tem experiência, vai resolver essa situação. Quando busquei a fundo as informações, eram recrutas aprendendo, e ficou o caos na nossa região, entre Virgem da Lapa e Minas Novas. Depois, com o movimento Fio dos Vale, nós tivemos em Brasília, conseguimos um paliativo, mas ainda não é o suficiente, tem causado muito acidente, melhorou a situação. Uma coisa que eu não entendo é a situação do DENIT dizer que precisa de projeto. Está aqui um vereador, Zé Nilson, até na época não estava como vereador, foi contratada uma empresa para fazer o levantamento das pessoas que moravam nas margens, justamente para fazer a indenização, porque o projeto já estava pronto. O vereador então não era vereador, mas foi contratado, percorreu todo o percurso, levantou a expectativa. Eu estava com o vereador garantindo da população da população que agora vai? Infelizmente, nada. Ultimamente, em reunião com o doutor Antônio Gabriel, nós deparamos com a situação, a dificuldade dos projetos, questão de meio ambiente. Agora, eu pergunto, eu sou especialista, não conheço, mas, todos os anos, toneladas e toneladas de terra, que eles dizem que é cascalho, são jogadas na BR-367 e são levadas para os córregos e rios assoreandos. O que prejudica mais? Liberar para o asfalto ou ter nossos rios assoreados, nossas nascentes assoreadas? Tem que ser revista essa questão. voltando ao início, questão das competências, vereadores, nós estamos na ponta com menos competências, deputados estaduais, sei que não tem essa competência, mas estão na luta com a gente, eu coloco, que seja, dentro dos encaminhamentos, como o doutor Jean já disse, que vai estar fazendo, acrescido a participação do deputado federal Luiz, Luiz Faria, que é o presidente da bancada mineira, que ele engaje essa questão para nós, referente à 367. Contamos aí com a ajuda do nosso deputado Rodrigo de Castro, Diego Andrade, Zé Silva, meu amigo Reginaldo Lopes, Paulo Guedes, lá de Montes Claro, que, em terceira por nós, junte-se a nós nessa caminhada, nessa luta. E, por último, doutor Jean, gostaria que se fizesse o protocolo de um ofício pedindo que seja incluído nos encaminhamentos a apuração de um inquérito civil do Ministério Público Federal, que tramita em Montes Claro. Quero fazer esse protocolo para que seja apurado quais as providências foram tomadas. só quero informar, gostaria de informar que esse inquérito, ele tem 696 folhas, mas estão consolidados nas considerações e nas providências a serem tomadas. Muito obrigado e que a gente não deixe de comparecer às audiências, que, pelo menos, através de nossa voz, a gente leve esperança aos nossos municípios. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmilson. O nosso vice-prefeito de Mata Verde vai ter que retirar, gostaria que se fizesse da palavra, pode ser daí mesmo, Jorge. Enquanto você se dirige ao microfone, quero agradecer sua presença aqui, parabenizar pelo trabalho junto com a prefeita Irone, um abraço aos pacientes que nós acompanhamos lá aquele dia e só falar alguns números para vocês aqui enquanto eles se preparam. Na obra que eu falei do Estado, entre viz da Lapa ao trefo de Coronel Murta, entrega há menos de um ano, foi gasto 22, mais de 22 bilhões está sendo destruída. Na obra entre Minas, Codo Magalhães e Diamantina, mais de 15 bilhões está sendo destruída, com problemas, essa aí com problemas. Obra entre o trefo de Turmalina e a Carbonita, mais de 31 bilhões está esfarinhando. eu queria pedir a nossa assessoria, eu tive uma ideia aqui de a gente fazer um projeto de lei, estou chamando o deputado Lelec para assinar junto comigo, para que as empresas que prestem essas obras ao Estado sejam obrigadas, com recurso dela, a colocar a placa após a obra ser feita, dizendo qual a empresa que fez, o tempo de garantia, para ficar bem claro para o povo, porque essas empresas também têm que ser responsabilizadas. eu queria fazer esse requerimento perguntando qual o nome da empresa que fez essas obras, eu queria o contrato em minhas mãos o mais rápido possível para ver o tempo de garantia das obras e também um requerimento quanto foi gasto com o trecho da BR-367 sobre responsabilidade do DENIT no último ano, quais as empresas que fizeram esse reparo, porque é dinheiro puro jogado fora. Então, a gente gostaria de saber isso também. Passo a palavra ao prefeito Jecchonha, aproveitando e agradecer a sua presença, Nilo, aqui nessa audiência, que, vossa excelência, possa também fomentar e pedir aos outros prefeitos, incentivar, melhor dizendo, os outros prefeitos que estejam sempre presentes aqui para que nós possamos juntar força aqui nessa pauta que é de todos nós. Com a palavra, o prefeito Jecchonha, Nilo. Milhões, viu, gente? Eu falei bilhões aqui? Milhões. Ah, o Jorge Mata Verde, desculpe, Nilo, só um momentinho. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Antes de falar qualquer coisa, eu queria apresentar aqui o motivo da minha vinda, que é a minha cidade, Mata Verde. Creio que muitos não conhecem, mas ela é uma cidade de um povo aguerrido e uma cidade produtora de café. E o meu desafio, o nosso desafio, não começa na BR-367, ele começa na nossa zona rural, que, nesses dois dias de chuva, está toda destruída, com todas as passagens obstruídas. Então, o desafio para me trazer, hoje, ter um ônibus aqui com 32 pacientes oncológicos, o desafio nosso começa lá na nossa zona rural. Depois, nós temos que enfrentar a LMG 601, que está toda buracada, para depois virmos até Belo Horizonte. Eu saí de casa 3 horas da manhã para chegar aqui 7 da noite. Se eu for falar novamente, tudo que todos falaram vai ficar redundante, mas, assim, eu queria dirigir as nossas autoridades para olhar para nós com um olhar especial, porque eu estou aqui representando 9.400 habitantes de uma cidade que sobrevive com o FPM de 0,6. Nós temos 5.500 eleitores quando recebemos o mesmo recurso de uma cidade que tem 5.000 habitantes. Então, o nosso desafio já é gerir a cidade com as políticas públicas. Quando é que sobra recurso para fazer investimento em nossas estradas? Então, eu gostaria de contar com a colaboração dos nossos representantes para olhar para nós com um olhar especial, cuidar da BR-367, mas também dar celeridade ao processo de reestruturação da LMG 601, porque temos, em média, 70 pacientes diários que enfrentam essa estrada. A nossa porta de entrada da saúde de Mata Verde é em Almenara. Nós enfrentamos 70 quilômetros de estrada destruída, com barrocas, buracos. Também temos uma linha que fornecemos o transporte escolar para os nossos universitários diariamente. Tem também um ônibus todas as tardes que leva nossos universitários para a Almenara. Na maioria das vezes, a gente tem que levantar de madrugada e dar socorro, porque o ônibus quebrou na estrada e o nosso telefone não desliga. Outro dia, eu tive a honra e o prazer de receber o doutor Jean, três horas da manhã, e ele pôde ver e viver um pouco do nosso cotidiano. Chegamos ao posto de saúde três horas da manhã, onde havia dois veículos fazendo o recolhimento das pessoas que iriam para a Jequitionha. E, pasmem, essas pessoas eram cegos, pessoas idosas, que nós não poderíamos deixar elas virem a pé para a unidade básica de saúde. E nós fornecemos um ônibus para isso. E eu me ingressei a primeira vez que eu participo da política e o que eu vou deixar para o meu povo? O doutor Jean, ele é um parceiro que eu ganhei, um amigo, mas as minhas reivindicações a ele têm sido para van, para transporte paciente, veículo para saúde. Será que o legado que eu vou deixar para o meu povo, para a política, é só pedir automóvel? Ele não dura um ano. E aí? Como é que eu vou influenciar outras pessoas que virão após mim, que é valoroso, que é importante participar da política, se eu não conseguir nada mais, com a graça de Deus, do que veículos para atender à saúde? Porque quando você está numa gestão, você foi eleito para lidar com as dificuldades, mas você se depara entre prioridades. Você não consegue desenvolver um crescimento da cidade sem investimento, mas com um FPM de 0,6, você tem que escolher cuidar da saúde do povo, cuidar do transporte escolar ou investir na cidade. E nós cuidamos, estamos optando no momento para cuidar da saúde. Então, eu queria deixar aqui o meu apelo, não quero, com o meu discurso, enfatizar repúdio e nem revolta, eu quero pedir mesmo socorro, quero acesso, eu quero que as pessoas aqui presentes tomem partido, porque essa causa não é só minha, ela é nossa, mas fica aqui para o senhor aqui, representante do UDR, do DENIT, que nós estamos esperançosos, porque foi dito que o senhor, pelo menos, veio até a audiência pública. Então, já é um ponto positivo, porque a arma do Milênio é o diálogo. Nós estamos aqui para dialogar, para agradecer a cada um que está aqui. Se eu for falar novamente, que todos falaram, vai ficar cansativo, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao doutor Jean e todos os parceiros que estão ali próximo de nós. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Jorge. Um bom retorno para você, viu, companheiro? Passar a palavra agora ao prefeito da nossa querida cidade de Chequitonha, Nilo. Muito obrigado pela presença, Nilo. Ok. Um bom dia para todos vocês. gostaria de cumprimentar neste momento o deputado doutor Jean, parabenizar por essa iniciativa, agradecer o convite para essa audiência pública, cumprimentar o deputado Leleco também, que também está participando junto conosco aqui, apoiando essas reivindicações nossas que dizem que são passagens justas e urgentes. gostaria de cumprimentar também o vereador João Paulo, que está aqui representando a Câmara Municipal de Chequitonha, cumprimentar a nossa coordenadora da Defesa Civil, que também está presente, a Robélia, Maria, todos os prefeitos e vice-prefeitos aqui presentes, os outros vereadores, as lideranças de toda a região, os secretários também do município, estou vendo ali o Léo, secretário municipal de saúde de Almenara, mas gostaria de dizer para vocês o seguinte, todos aqui já falaram de uma maneira até veimente, a necessidade urgente e o Estado vergonhoso que se encontra nas nossas estradas. Todos os dias, só hoje aqui, eu recebi seis mensagens de WhatsApp de pessoas de Chequitonha e de Almenara, mandando para mim para tomar providências junto com os deputados votados na nossa região para melhorar a condição. Não é melhorar, não, para mim é construir mesmo, fazer de novo o asfalto, viu, doutor Antônio Gabriel, do qual aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo aqui também, por estar vindo aqui, receber todas essas críticas, essas reivindicações, essas demandas com relação às nossas estradas. Desejo aqui, nesse momento, o alto espírito de compreensão da sua parte, o seu empenho, da mesma força que nós estamos pedindo aqui a você para que conserte realmente as nossas estradas. Mas todos falaram aqui o sofrimento dos prefeitos, dos vereadores, dos secretários, enfim, das políticas de um modo geral. Mas não é só sofrimento, não, doutor Antônio Gabriel, ameaça até de morte. Teve um, eu não me lembro que o nome, eu não tenho aqui a mensagem dele, que enviou para os grupos e colocou mesmo nas redes sociais ameaçando até de morte o prefeito de Chonha e o prefeito de Itaubi, Fabiano, ele estava me lembrando ali e eu falei, poxa, o Fabiano, ele, eu sou calmo, tranquilo, sou o homem da paz. O Fabiano, apesar de ser, mas ele é mais contundente, ele não aceita muito essas ameaças, não, eu vou mandar para ele. Mas ele respondeu com muita calma, muita paz, nós não temos realmente toda a culpa das nossas estradas estarem dessa maneira, mas o cara ameaçando. E eu estava num bloco de carnaval lá em Jiquitiõe, a Jiquitiõe é uma cidade onde tem o carnaval mais tradicional e um dos melhores carnavais do Vale do Jiquitiõe. Então, recebe, como agora, mais de duas mil pessoas de fora e eu participando de um grupo lá, chegou um rapaz, por sinal, não é de Jiquitiõe, mas eu acho que ele sofreu tanto de Itaubi até chegar a Jiquitiõe, que ele, eu não sei como indicar, falaram aqui lá que é o prefeito, e ele chegou me ameaçando mesmo, me xingando, agredindo, doutor Jair. Pô, você não tem vergonha de participar de um evento como este, não? Vai olhar as estradas, não é? Eu falei, moço, mas eu não tenho essa responsabilidade, isso é do DENIT, ele não aceitou, não, partiu para cima de mim. Bom, então, isso, além desses prejuízos que nós estamos vendo aqui, a gente está recebendo até ameaças. Mas queria dizer para você também que hoje de manhã o meu filho, o Fernando, ligou para mim e disse assim, Nilão, os meus filhos me chamam de Nilão, estamos deixando de arrecadar mais de meio milhão de reais na semana que vem, porque os nossos clientes que pegam banana em Jiquitinhonha disseram que não vão vir na semana que vem. Jiquitinhonha hoje tem aproximadamente 500 hectares de banana e é um dos grandes produtores de banana do Vale do Jiquitinhonha. E eu sou um produtor também, tem alguns hectares de banana, e eu ainda hoje de manhã fiz contato, falei, não, nós não podemos tomar esse frijuízo não, porque uma carga de banana está mais de 100 mil reais, uma carga de mais ou menos mil caixas de banana. E eu normalmente faço uma e meia, duas cargas por semana. E aí eu liguei para os fornecedores, eles aceitaram, três deles a vir, mas com desconto de mais ou menos 20%. você vê quanto nós estamos deixando de faturar com as bananas. A terra do Dr. Gea e Taubim também tem muita banana, pontos volantes, mas estava na beirada ali ao lado da BR, em 2002, não sofre esse desafio. Ontem eu vindo para cá também, de Jequitinhonha, com um motorista profissional num carro bom, nós saímos seis horas da manhã de Jequitinhonha e chegamos aqui em Belo Horizonte às sete horas da noite. Uma viagem normal, só parando para almoçar e também para fazer algum lanche. Então, isso devido a esse estado que encontra as estradas. Eu também tenho fazenda de café em Mata Verde, o vice-prefeito está aqui, gente, nós já temos mais de 30 dias que a gente não vai olhar as lavouras nossas de café. E hoje, o meu filho ligou que estava indo para lá, passando só por estrada de terra. Então, o que acontece? Nós vamos sair de Jequitinhonha para Pedra Azul, na estrada de terra. De Pedra Azul, nós vamos até a Bahia, praticamente a divisa alegre, para pegar uma outra estrada de chão para chegar em Mata Verde, porque a estrada de asfalto de Almenara para Mata Verde está completamente destruída. Eu não sei nem como eles estão trafegando lá, os estudantes e o vice-prefeito falou aqui que veio de ônibus, não sei como, porque a estrada realmente de Almenara para o saldo de divisa acabou. Então, eu gostaria também de dizer isso para vocês. São as mensagens, o Estado, já foi falado aqui e, doutor Jean, o deputado Leleco e a todos aqueles deputados votados da região, podem contar integralmente com o nosso apoio. Eu, uma vez, ainda mandei uma mensagem para o Ademir, ele deve estar lembrando aqui, eu não sei se ele lembrou, de a gente reunir todos os prefeitos e interromper mesmo o acesso de Itaubi para as outras regiões nossas, lá do Baixo Jicchonha, para fazer frente, fazer uma frente, mostrar para o povo, para o governo, principalmente federal, e até para as empresas, que as empresas também não são sérias, não. Eu recebi mensagem hoje de que a parte que eles já fizeram de Jicchonha e Palminara, já estão formando novos buracos. Quer dizer, isso é uma irresponsabilidade também, doutor Antônio Gabriel, das nossas empresas, que muitas vezes ganham a licitação, recebem o dinheiro normalmente do governo federal, e alguns falando, inclusive, que o asfalto que o prefeito de Almenara está fazendo na cidade e o asfalto que Jicchonha está fazendo na cidade está melhor do que o asfalto de recuperação, ou então, às vezes, do próprio, está fazendo mesmo o asfalto, dessas empresas que estão tentando recuperar o nosso asfalto lá. Para vocês verem, e eles demonstrando essa indignação, porque eu acho que eles, alguns chamam atenção de que o país paga a maior taxa de PVA do mundo, e nossas estradas permanecem desse jeito. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, doutor Antônio Gabriel, e você anota aí na sua agenda, para fechar o trevo da entrada da cidade de Jicchonha, porque tem mais de cinco anos que lá está interrompido através de cones, a Robélia, a nossa coordenadora da Defesa Civil, está me lembrando, e o trevo já está fechado, mas com cones. Então, para fechar de uma maneira definitiva, por sinal, nós estamos dando uma manutenção especial no trevo, em embelezamento e tudo, e já foi provado que há necessidade do fechamento, porque lá está fechado com cones, há mais de cinco anos. Então, é isso que eu queria dizer aqui para vocês, dizer para o doutor Gé, mais uma vez, reforçar todas as palavras, todos os depoimentos que eu escutei aqui, as críticas, muitas, quase todas elas praticamente injustas, e dizer que nós estamos aí para que o que der ou vier para lutar pelos nossos direitos para a recuperação das nossas estradas que ligam o vale todo, como se diz, porque, gente, está vergonhoso, de Jiquitinhonha até Araçai. Muito obrigado para todos, fica aqui o meu abraço, que Deus abençoe todos nós e que ilumine o doutor Antônio Gabriel para que, junto com o pessoal lá de Brasília, com os nossos deputados, com as nossas lideranças, conserte essas nossas estradas, até como o doutor Jean falou aqui, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Nilo. Estamos juntos. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Silvá, que está nos acompanhando lá da zona rural de Joaíma. Passo a palavra ao prefeito de Joaíma, Dauro Barreto. Muito obrigado, Daurim, por sua presença aqui. Agradecer a presença aqui também do meu irmão, Gino, que é do executivo de Araçai, fazendo presente aqui também. Daurim. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer e parabenizar o doutor Jean pela iniciativa. Hoje ele, essa ação, traz a voz de todos os prefeitos do Vale, e a gente precisa criar uma comissão, Ademir, para que a gente possa trazer aqui os 54 prefeitos do Vale do Jequitinhonha, e não só os prefeitos do Vale do Jequitinhonha, porque nós temos uma necessidade de transitar nessa estrada, mas existe um pensamento econômico também que a gente precisa desse fluxo de trânsito pelas estradas do Vale do Jequitinhonha. A gente roda 100 quilômetros de Itaubim em sentido a Belo Horizonte pela 116 e já entra no Vale do Mucuri. E se esse trânsito estivesse passando pelo Vale do Jequitinhonha, isso teria trazido riquezas para todas essas cidades do Baixo, Médio e Alto de Jequitinhonha. Então, eu acho, deputado, que a gente precisa envolver também as secretarias de desenvolvimento regional, secretaria de saúde e demais secretarias do Estado nessa batalha. e pensar que 54 prefeitos mais os respectivos deputados estaduais e federais somaria muitas forças para que a gente resolva de uma vez por todas esse problema que é crônico em nossa região. Eu sugiro também que seja feito um estudo técnico, especialmente naquele trecho de Jequitinhonha a Itaubim, para que a gente saiba de fato por que tão rapidamente essa estrada volta com os buracos. Possivelmente alguma coisa foi feita errada ou deixou de ser feita ali para que esse problema retorne tão rapidamente. Cumprimentar aqui todos os prefeitos presentes, cumprimentar aqui aos vice-prefeitos presentes na pessoa de Vanilson Gomes Reis, que é o vice-prefeito de minha cidade, cumprimentar aos vereadores presentes na pessoa de nossa vereadora Joana Dark, que é professora, é mãe e está aqui, tenho certeza, representando os professores e alunos que trafegam por essa estrada e ela é um exemplo disso, curso direito em Almenara, Então, eu quero tão somente aqui fazer o compromisso junto com meus colegas prefeitos de trazer mais prefeitos e os nossos deputados, eu ressalto aqui, faço o compromisso de trazer também o deputado de nossa ala, que é o deputado Betinho Pinto Coelho e o deputado federal Nilton Cardoso Júnior. Mais uma vez, parabenizar o deputado doutor Jean Freire, que é o majoritário em minha cidade e que atua e nos ajuda muito lá. Então, é uma força de todos, a união trará, se Deus quiser, uma solução o mais rápido possível para esse problema que assola a nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado, Daurim. A Rosária já está aí de prontidão. Rosária, já pode entrar agora. Rosária Ribeiro, que é presidente da Comissão das Comunidades Quilombolas do Vale de Etchonha, lembrando que nós temos a quarta maior concentração de quilombos desse país. Aliás, a gente poderia questionar também se isso não é um racismo institucional. Rosária, enquanto a Rosária se apronta, eu vou passar a palavra para a Robélia Maria de Jesus, membro do movimento Meninos do Bem de Jequitionha. Enquanto a Robélia se dirige, eu quero mandar um abraço à colega, médica, amiga, grande companheira de lutas, doutora Rita, que está mandando mensagem aqui, está nos acompanhando diretamente da cidade de Araçuaí. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Eu sei que aqui tem autoridades, pessoas com mais autoridades para falar desse assunto do que eu, como os prefeitos, por exemplo, que têm aí nas suas costas a responsabilidade de estar tratando e cuidando dos seus municípios em questões, principalmente em questões de saúde, que a grande frota das prefeituras se encontra no vai e vem, levando pacientes para a capital, levando para Teoflotone, Valadares, e é um vai e vem todos os dias. E, por experiência do meu município, eu sei que não é fácil, boa parte desses carros acabam se arrebentando na BR-367, seja na questão de pneus ou outros equipamentos, até mesmo colocando a vida dos pacientes em risco, que já aconteceu várias vezes, graças a Deus, nos últimos meses a gente não escutou sobre fatalidades, mas sempre têm acontecido esses acidentes. Por isso, eu falo que eles são mais capacitados nesse momento de estar aqui para falar sobre o pesadelo que é a 367. Mas também, como membro de um movimento social que começou um movimento em 2014, em Jequitinhonha, a respeito da BR-367 quando a gente precisou fechar o trevo da cidade. E eu estava escutando aqui o prefeito de Itaubim falando sobre a luta que temos que empenhar lá, não só apenas com o Diálogo, mas também com a força de fechar essas estradas por um tempo, mostrar a nossa insatisfação com a lerdeza do DENIT em resolver nossos problemas, porque a gente cansou de esperar, cansou de projetos, cansou daquela empresa medíocre que está lá no Vale do Jequitinhonha, que, onde ela já arrumou, já tem buraco. E é um descaso profundo que a gente vê, que a gente não sente a mobilização de Brasília em prol do Vale do Jequitinhonha, em todos os aspectos. incluindo a BR-367. A gente não escuta de Brasília nenhum movimento do Congresso em prol da nossa necessidade de ter aquela BR consertada, refeita, de uma forma mais ágil. E aí, quando a gente sai ali de Jequitinhonha, Almenara, eu tive que ir com a minha família a Porto Seguro, levar meus filhos para pelo menos três dias de férias. eu não sabia, porque foi a primeira vez que eu fui, eu não sabia da situação depois de Almenara. A gente quase voltou do meio do caminho porque a poeira, os buracos e outras mazelas da estrada 367, daquele curto trajeto, causou o nosso veículo. Aí, eu passei pela ponte que o povo tacou fogo, eu falei, se eu pudesse tacar fogo nessa estrada também, eu ia fazer isso agora. Mas, eu falo, até para as férias o nosso povo está meio que preso dentro das suas cidades. Já a questão de tratamento de saúde, como eu citei, a gente tem que ficar refém da estrada, quando a gente vai sair de férias a gente tem que ficar refém da estrada e a gente está parecendo aqueles pedintes do meio da estrada com um prato na mão, pedindo pelo socorro das autoridades para que olhem para o Vale do Jequitionha, para que conserte a nossa estrada de forma mais acelerada, como se isso não fosse um direito nosso e sim um favor que a gente vai receber dos políticos que têm nas mãos essa força e esse poder de estar agilizando diante do DENIT o conserto da BR-367 de forma mais acelerada. Então, eu deixo aqui nas minhas curtas palavras, eu deixo aqui o meu repúdio, eu deixo aqui o meu desânimo, eu deixo aqui o meu pedido de socorro em prol daqueles que precisam da BR-367 como os enfermos, como aqueles que precisam escoar a sua produção, como aqueles que moram na zona rural e passam pela BR-367, eu deixo aqui o pedido para que não só os nossos deputados aqui em Minas, quem teve voto no Vale do Jequitonha, os caras de palco que descem lá, que vai descer daqui três anos para lá de novo, por favor, a gente não está pedindo esmola, a gente não está pedindo nada do seu bolso, a gente está pedindo respeito e uma estrada que o povo do Vale do Jequitonha merece ter. Muito obrigada. nós que agradecemos. Nós entendemos que suas palavras são de indignação e a gente tem que transformar a indignação em luta, porque senão a gente de fato não consegue, né, diante daquilo que podemos fazer pelo irmão, pela irmã, transformar a realidade. Então, entendemos sua palavra. nós chamamos também para a sua contribuição e fala o senhor Milton Orlando Ferreira dos Passos, que é vice-prefeito de Francisco Badaró, que possa sentar aqui também e utilizar ao lado do prefeito Gobira. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do doutor Jean e todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Hoje nós temos aqui três vereadores também que são do nosso município. Eu sou, estou como vice-prefeito de Francisco Badaró, não beira a BR-367, mas é uma causa que todos nós daqui do Vale do Jequitonha devemos lutar por isso, pois é uma BR que nós todos precisamos delas. Nos últimos tempos, nós tínhamos um de alas que atendiam o nosso município lá em Itaubim. É igual já foi falado pelos colegas aqui. O paciente já está debilitado e chega em uma BR daquela, por mais que você dê o conforto do transporte, do carro, mas, infelizmente, chega em uma buraqueira daquela, não tem carro bom que suporte. Então, fica aqui a nossa indignação e pedimos socorro, porque o nosso vale hoje está sendo reconhecido mundialmente pelo lítio que é em Araçuaí, mas, infelizmente, o descaso com as nossas estradas é de absurdo. Isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo, mas eu creio que agora, perante esse marto que está tendo em nossa região lá, pelo lítio que está em nosso município, talvez as autoridades agora voltam a olhar melhor para que seja feito, não um recapiamento igual está sendo prometido muitas vezes, mas, de fasca, uma obra que fica boa. Também devemos ter cobranças dessas empresas que vão lá, buscam o eucalipto, que eu creio que também acaba contribuindo para que essas estradas estejam da forma que estão. Empresas que trafegam lá com, igual já foi dito aqui, com bitrem, tritem, eu creio que a estrada nossa não suporta esse trafego de caminhões pesados. Talvez, não sei, a obra não foi feita esperando o tráfego daquilo, talvez seja feita a melhora para que possamos realmente ter ida e vinda com dignidade, principalmente quando nós usamos as estradas para transportar vidas. Igual já foi dito aqui, já cefou muitas pessoas e eu creio que, se não tomar providência mais rápido, vai cefar muito mais outras pessoas ainda. São vidas que estão indo para lá e para cá. Então, deixo aqui o meu apoio a essa causa, agradeço ao Dr. Jean aqui pelo convite e estamos aí sempre em busca de trazer melhoras para o nosso povo. Igual já foi dito aqui pelo vereador de Berilo, muitas vezes nós que estamos lá na ponta que acabamos sofrendo, igual foi dito pelo prefeito de Aquino Tionha, que sofreu ameaças por moradores do município. Mas, na realidade, o prefeito, o vice-prefeito, não tem o poder de chegar e decidir o que o recurso federal vai ser feito. Então, cabe a nós buscar apoio de vocês, autoridades competentes, para que levem para o nosso povo lá o conforto que eles merecem. Nós já sofremos demais e não podemos admitir que isso continua acontecendo. Então, é só isso, as minhas falas, só para contribuir. E conte conosco lá de Francisco Badaró, doutor, que essa causa somos todos nós do Vale do Jequitonha, baixo, médio. Então, somos todos nós. Agradeço a vocês e peço a Deus que ilumine cada um de vocês o retorno, porque, para enfrentar aquela estrada, para estar aqui hoje, para estar contribuindo com vocês, não é fácil. Imagina para um paciente que está vindo de lá no ônibus, debilitado, imagina só chegar em Belo Horizonte na busca de melhora, você já sai de lá debilitado, chega aqui, é só Deus na causa mesmo. Então, muito obrigado a vocês. Gratidão, muito obrigado, eu vou passar a fala agora, o doutor Antônio Gabriel, ele tinha combinado para ele falar, ele aceitou, e queria falar por último, para após todos falarem, ele tem um compromisso às 13h30, e como ele me disse que tem muita coisa para ser dita, ele pediu para falar agora. E eu queria, doutor Antônio, mais uma vez, lhe agradecer, em seis meses que você está na condução dos trabalhos da EIT em Minas Gerais, é a segunda vez que aparece essa casa, nunca se furtou disso, a última vez nós suspendemos uma audiência em comum acordo, que vossa excelência disse que não poderia estar presente, que aceitava a marcação dessa nova data, já deixar aí uma audiência e o convite aqui publicamente feito ao senhor, para nós hoje vamos sair com a data já marcada para cá, eu estou tomando nessa determinação em todas as audiências que eu estou fazendo para a gente ter respostas. Queria fazer mais algumas indagações além das que foram feitas aqui. Essa estrada idealizada, como eu já disse, por JK, nós temos alguns trechos ali que é preciso, talvez, na fala do senhor, seguir se essa geografia fosse importante, porque eu vi que muitas pessoas perguntam, e esse trecho, e esse trecho, e esse trecho, para as pessoas entenderem. Nós temos há anos, já há alguns anos, o Exército trabalhando ali em salto da divisa, pelo menos é isso que chega até nós aqui, e parece que estão mudando um pouco ali o trajeto dela, e eu queria saber que nesses anos foi feito um metro de asfalto, porque, assim, ou estão muito escondidos ali nesse trajeto que a gente não vê. Parece que foi até feita uma determinação pelo Ministério, pelo DENIT, de diminuir o trecho que vai ficar sobre a responsabilidade deles, exatamente por causa dessa lentidão. E, responder de uma maneira muito direta, Almenara, salto da divisa a Almenara, Almenara, Jequitionha, que está em péssimas condições, Itaubim, Araçuaí, qual é a parte que é a responsabilidade do Estado, para as pessoas entenderem toda essa questão aí, de todo esse trajeto, geopoliticamente, da BR. Então, gratidão, e que nós possamos sair daqui com compromissos feitos. Quero pedir também aí que já faça um requerimento, pedindo uma audiência pública com o ministro Renan Filho, uma audiência pública, uma audiência pública numa audiência nossa aqui, se os prefeitos concordam com os prefeitos aqui presentes, e os outros prefeitos que quiserem estar presentes, com o ministro Renan, com os deputados de cada prefeito, com os deputados federais, com o diretor-geral do DENIT em Brasília, para que nós possamos fazer uma caravana aí. E a gente tentar marcar historicamente, sem nos envolvermos com questões políticas, partidárias, a gente tentar marcar uma frequência de audiências e de manifestações sobre essa BR, de preferência no trajeto dela, de reuniões de prefeitos, de câmara de vereadores. Então, com a palavra, doutor Antônio Gabriel, muito obrigado mais uma vez por sua presença. E obrigado também, me parece, estar acompanhado aqui dos servidores do DENIT, muito obrigado a vocês também. Bom dia, deputado doutor Jean. Agradecer o convite, mais uma vez aqui. E, muitas vezes, alguém pode até se perguntar como que alguém agradece um convite para vir a um lugar para ser criticado. E eu acho que é uma obrigação minha, nossa, estar aqui porque, como falei lá atrás, deputado, a primeira vez que estive aqui, eu até olhei que foi dia 19 de outubro, se não me engano, a audiência pública, nós somos, eu sou servidor público, servidor público de carreira, então, servidor público, o nome já disse, servidor público, obrigação servir ao público, de prestar esclarecimentos, estar aqui. Então, como eu tenho conversado com o senhor desde que o conheci, a gente, sempre que possível, quer e vai prestar esclarecimentos, responder, falar, conversar, como disse o vice-prefeito, que já não está mais aqui, acho que ele já saiu, prefeito de Mata Verde, se não me engano, é que o diálogo é sempre a nossa maior força e ele deve ser sempre assim, dialogando, a gente chegar ao entendimento de tudo. Então, é sempre bom vir aqui e prestar conta do que a gente faz, do que a gente trabalha, do nosso serviço do dia a dia e até conversa, até também agradecer que a presença do deputado Leleco e que a gente já está sempre lá nos cobrando também, fazendo cobrança, junto com o deputado Padre João também. Então, a gente está nessa obrigação de sempre responder. Queria dar aqui meu bom dia também em nome da prefeita Elânia, todos os prefeitos, vereadores estão aqui presentes, a todas as pessoas que estão aqui, senhoras, senhores, que ainda estão aqui, a gente está no adiantado da hora aqui, deputado. Então, agradecer as pessoas que ainda estão aqui para escutar a gente e dizer que, se o senhor me permitir, vou até me alongar, são muitas questões que a gente tem para falar, eu até pontuei aqui, quero procurar, tentar responder todos os questionamentos e, eventualmente, uma ou outra coisa que ficassem responder qualquer coisa depois. O senhor me fala aqui, me cutuca, a gente vai falando aqui. Deputado, quando a gente esteve aqui, a primeira vez que estive aqui, eu até falei para o senhor que eu estava com uma visita, até foi coincidência, uma visita programada na região, e eu fui lá, se não me engano, acho que duas ou três semanas depois, até os assessores do senhor me acompanharam na visita, em algum trajeto da visita, não todo, mas algum trajeto, e o senhor tinha até me pedido e a gente, eles foram junto com a gente lá, nos acompanhando, e, na época, eu lembro que eu vim aqui e a gente escutou muitas críticas em relação à situação da rodovia. E, para ser bem sincero para o senhor, quando eu estive lá a primeira vez, eu fui da divisa da Bahia, Bahia-Minas, em salto da divisa do município, até o final da 367, até Turmalina, depois voltei e desci pela BR-116 rumo a Belo Horizonte, 116-381 rumo a Belo Horizonte. E, quando estive aqui a primeira vez, como falei para o senhor, escutamos muitas críticas, o senhor falou muito da rodovia, e, depois que eu estive lá, deputado, para ser bem sincero com o senhor, eu acho que o senhor reclamou até pouco da situação da rodovia. A rodovia estava até pior do que eu achava e imaginava, do que tinha sido falado aqui. E, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer, deputado Dr. Jean, quase todas as rodovias federais aqui do Estado, indo, acho que falta menos de mil quilômetros para me conhecer, dos 5.146 quilômetros de rodovias federais aqui do Estado. E aquela região é o pior segmento que a gente tem, que o DENIT tem hoje sobre a administração nossa. E, a despeito de todas as reclamações críticas que a gente escutou, eu sou bem sincero com vocês que isso me incomoda muito. enquanto o engenheiro, enquanto o servidor do DENIT me incomoda, vai me incomodar enquanto tiver um buraco em rodovia, enquanto tiver uma rodovia em uma condição aqui no Estado, isso vai me incomodar. Agora, mais do que incomodar, a gente precisa não só ficar incomodado, mas trabalhar para mudar. E, desde que eu cheguei aqui na superintendência, que eu assumi a superintendência, a partir dos meados do mês de junho, ou seja, hoje, então, a gente já está aí com... indo aí para quase o oitavo mês, sétimo mês de permanência, sete, oito meses de permanência na superintendência, eu acho que a gente tem... Eu posso dizer, também não tem nenhum problema em dizer isso, que a gente tem trabalhado bastante, viu, deputado? Não só trabalhado na questão do dia a dia de ficar lá, digamos, na repartição, inclusive ontem, ontem saí do DENIT quase 10 horas da noite, porque tive uma reunião com o ministro Renan e com o ministro Alexandre Silveira para atender alguns prefeitos que estavam lá em Brasília, e o ministro me chamou na reunião de vídeo, e nós ficamos lá aguardando e participando da reunião. Então, é mais ou menos essa a nossa rotina na superintendência. Eu não sou o primeiro a chegar, mas sou quase sempre o último a sair quando estou aqui, quando não estou viajando. E, nisso, até aproveito aqui também, deputado, para cumprimentar e agradecer a presença aqui dos meus colegas, o engenheiro Ronan, o engenheiro Gleisson, lá do DENIT. O engenheiro Gleisson, inclusive, é o nosso engenheiro responsável pela região, lá. E a primeira vez que eu estive na região, ele me acompanhou, é claro, a viagem toda, e levou muito para o chão de orelha, meu, e, ao mesmo tempo, também levou muito elogio, meu, porque ele está trabalhando muito nesse último ano, e, como eu falei para o senhor aqui, o DENIT, até 2022, a gente sofreu um período grande sem recurso. Nós tivemos uma baixa no nosso orçamento extremamente grande e o senhor citou muito bem que rodovia, quando ela fica sem manutenção, ela degrada. A degradação ocorre, tudo que fica sem manutenção degrada e, principalmente, rodovia, pavimentação asfáltica, e a gente teve uma degradação das nossas rodovias, principalmente naquela região, e começamos de 2023 para cá, abril, maio de 2023, que nós começamos um processo de, inicialmente, tapa-buraco, depois, uma correção de defeitos, serviços, assim, de uma maior monta em relação à manutenção. Eu vou aqui, deputado, passar aqui por alguns temas que foram ditos, os prefeitos, o senhor, o deputado Leleco disse, vereadores, e vou deixar por último a parte da manutenção, que eu acho que é até, digamos assim, um assunto mais extenso, que eu anotei aqui, e vamos, digamos, da divisa da Minas Gerais-Bahia, 367, sentido para dentro do Estado. Pavimentação da BR-367, entre Salto da Divisa, ali até o município de Jacinto, se não me engano. É um trecho de 64 quilômetros, essa é uma obra que ela já está aí, se a gente somar desde lá do início, que foi dada a ordem de início da pavimentação, acho que ela já está indo de três para quatro anos, realmente. ela foi licitada inicialmente para a construção, toda ela, para uma empresa privada. Essa empresa foi envolvida naquela série de problemas de operações da polícia, lá atrás, e não vou nem entrar no mérito aqui, mas até onde a gente tinha discutido, conversado internamente, essa obra, especificamente, ela não tinha nenhum problema em relação à operação, mas a justiça determinou o encerramento dela e a empresa saiu do trecho e, de imediato, a diretoria do DENIT em Brasília fez um termo de cooperação com o Exército e o Exército assumiu a obra. Nesses últimos dois, três anos, não houve uma evolução que a gente acha que deveria ter ocorrido, a evolução da obra foi muito lenta, como o deputado disse, e ele tem razão, não teve um metro de asfalto, e o cidadão comum, quando ele vê uma obra de construção de terraplanagem, ele acha que a obra está pronta e com razão quando tem asfalto. Se não tiver asfalto, a percepção é que não foi feito nada. Mas, nesse trecho, o que eu posso dizer é que já foi realizado alguns serviços, já foram construídas pontes de concreto, a maioria dessas pontes estão fora do traçado, uma das últimas perguntas que o senhor fez foi realmente mudança de traçado, e lá houve mudança de traçado, normalmente, essa mudança é feita para beneficiar uma questão de melhor construção e, consequentemente, muitas vezes até a economicidade. Então, essas pontes que foram feitas, elas foram feitas fora do traçado original da rodovia, mas no traçado que vai ser feito a pavimentação e algumas estão, acho que uma ou duas pontes, elas estão bem adiantadas, praticamente prontas e outras ainda estão, digamos, com 60% da execução faltando serem finalizadas. Foram feitos serviços de terraplanagem em alguns segmentos, mais especificamente o segmento em que restou ao Exército. O senhor falou também que o segmento total, que hoje pertence ao Exército, ele foi reduzido e foi reduzido para cerca de pouco mais de 15 quilômetros, que vai ficar sob a responsabilidade do Exército. O DENIT entendeu isso juntamente com o Exército para que pudesse haver uma maior agilidade e o restante do segmento o DENIT vai relicitar. A gente está trabalhando para relicitar o restante desse segmento ainda nesse primeiro semestre, fazer a licitação do segmento restante, que vai dar em torno de 40 e tantos quilômetros. esse ano, inclusive, a gente já tivemos uma reunião com o Exército em Brasília, deputado, e devemos fazer uma visita técnica na obra com o comandante do Departamento de Obras de Cooperação, do Departamento de Engenharia e de Construção do Exército também, e eles se comprometeram a fazer uma visita com a gente lá, porque esse ano, deputado, a gente quer que essa parte que ficou com o Exército deslanche. Para a gente é fundamental, como o senhor falou, que tem asfalto esse ano ali da parte do Exército, que cabe ao Exército. A gente já fez algumas conversas com eles e eles tiveram alguns problemas ao longo da obra, quando eles assumiram que a gente já pôde observar no final do ano que, a princípio, eles conseguiram resolver, então, a gente está acreditando que, quero acreditar que esse ano, em relação à pavimentação, nós já vamos ter segmentos pavimentados. Eu não vou aqui dizer qual a extensão desses 15 quilômetros, a gente espera a maior extensão possível, mas, com certeza, a gente vai ter segmento pavimentado. e, se conseguimos fazer a licitação do restante que não ficou com o Exército ainda nesse primeiro semestre, a gente acredita também numa possibilidade boa de ter obras, conseguir avançar com as obras no outro segmento. Esse segmento, esse trecho de 64 quilômetros total, é uma cobrança do ministro Renan Filho e uma cobrança do presidente Lula para a gente. Cobrança, missão, obrigação. Então, é uma obra que está no PAC e, mais que isso, é um desejo do presidente que seja feito e a gente vai fazer o máximo possível para conseguir cumprir essa missão. A gente tem que... Nós temos que cumprir essa missão. E, pelo menos, da minha parte, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer de tudo para que a gente possa fazer a pavimentação desse segmento. É uma obra para a gente importante, não só pela questão turística, que foi citada, muitos mineiros vão ali para a Bahia, como também pela questão comercial. A gente tem ali um tráfego de veículos, de carga, principalmente de madeira, que é colhida aqui em Minas Gerais e vai para ser processada na Bahia. Então, a gente sabe e entende da importância desse segmento para fazer essa obra que está entre as obras prioritárias na superintendência do DENIT de Minas Gerais. Pulando de lá para o outro segmento não pavimentado que a gente tem, que é a partir de Virgem da Lapa, na 367 ainda, nós temos, a prefeita Elane até disse que a gente tem. Ali já é um segmento que tem um projeto bem antigo e, daquela audiência pública que a gente teve aqui, prefeita, de lá para cá, a gente pôde fazer uma análise mais minuciosa nesse projeto que existe e nós chegamos à conclusão que esse projeto, por ele ser antigo e também por ele ter sido feito com muitos normativos lá de trás ainda, até de rodovias estaduais, a gente pouco vai poder aproveitar desse projeto. Então, a gente tomou a decisão no mês de janeiro de fazer uma licitação de um novo projeto que vai atualizar boa parte desse projeto que foi feito e a gente acredita que essa licitação desse novo projeto vai estar na praça no máximo entre 40 e 60 dias. Vai estar lançado o edital para a contratação do projeto. esse projeto deve ter prazo de elaboração após o contratado. A gente tem todo o processo listatório e após a licitação a contratação. Então, a partir do momento que ele estiver contratado é um projeto que deve ter um prazo de elaboração entre 12 e 18 meses para que ele fique pronto. Então, é um projeto que vai levar um tempo e, assim, provavelmente muita gente está se perguntando mas tudo isso de tempo para fazer um projeto? Gente, para ser feito um bom projeto para que esse projeto na hora de executar ele não tenha várias falhas a gente precisa desse prazo e talvez dependendo da complexidade até um pouco mais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui só a título de exemplo em relação a essa questão de prazo de projeto. Eu tenho um amigo da minha turma de faculdade que se formou em engenharia civil junto comigo que ele está morando na Austrália há dois, três anos já e ele trabalha com projetos, só com projetos, trabalha com projetos de pontes. E ele diz que lá na Austrália os tempos médios para a elaboração de um projeto é de dois anos e meio a três anos. Menos que isso, ele falou que lá não se faz um projeto. tem que perguntar como é que a estrada como é que a estrada é só... Como é que as rodovias disso aí é até desrespeitoso, me desculpa isso, mas se eu comparar o Valo Chequichonha com as estradas da Austrália, aí não dá para ficar calado, não. Prefeito, eu não estou comparando estrada, eu estou comparando projeto, prefeito. Se o senhor falar para mim que vai demorar de 12 a 18 meses para fazer isso, o senhor está falando com o pessoal que vem de Berê, com nós que viemos, vamos embora para casa, vamos deixar isso para lá, não tem jeito não a dar licença. É uma situação, gente, não dá para ficar calado, não dá para ficar calado. A gente precisa entender. Quando o senhor falou que o senhor tem oito meses que o senhor está aqui, quando o senhor falou que o senhor foi uma única vez no Jequichonha, eu não tenho data vênia com todo o respeito, eu não consigo discutir isso com uma pessoa que não conhece nossa realidade lá. Aí fica difícil para a gente conversar. Conversar do ouvir falar é uma coisa, conversar da labuta de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, 50 anos nessa luta, nessa peleja, é diferente. Os vereadores, nós saímos de lá para vir e falar, não tem projeto, o projeto é de 12 a 18 meses. Está bom, gente, então está, então fica do jeito que está. Me desculpe, mas é um desabafo, é um desabafo de um prefeito indignado. Me desculpe, prefeita Elaine, me desculpe que essa indignação poderia ter partido a senhora, mas nós somos vale e o nosso povo é o mesmo e eu não posso ficar calado perante isso, não. Ademir, e eu não tenho nem coragem de cortar a sua fala. O senhor me desculpe, presidente, mas... Sem problema nenhum, eu não tenho nem coragem de pedir para... Não dá para escutar isso, não. E comparar com a Austrália ainda é pior ainda, entendeu? Pode continuar, doutor Antônio. Obrigado, deputado. Então, voltando, em relação a essa questão dos prazos do projeto, é o prazo de elaboração do projeto, deputado. Esse prazo, após a contratação, ele deve demorar de 12 a 18 meses. Para esse segmento. Nesse segmento também, que a gente conversou bastante aqui na audiência pública passada, nós temos as pontes que estão lá, pontes de madeira, e esse projeto vai contemplar essas pontes, mas, como a gente sabe do tempo de elaboração desse projeto, aí, entre elaboração e contratação ainda, nós resolvemos fazer as pontes que a gente chamou aqui, que a gente indicou na época de pontes semi-permanentes, de concreto, que são pontes de concreto, que são pontes que a gente, o DENIT, já tem no catálogo dele, para a gente adiantar, devido ao prazo de elaboração, contratação e execução de uma obra de terraplanagem, porque a gente sabe que as pontes são fundamentais nesse processo e elas melhoram a questão do ir e vir. Então, essas pontes, a gente deu a prioridade no estudo da ponte saindo do município de Berilo, que é a ponte sobre o Rio Araçuaí, a maior ponte. Na época que a gente teve aqui, eu estive lá, eu vi a ponte, é uma ponte grande, alta. Essa ponte que existe lá hoje é uma ponte que tem o tabuleiro de madeira, que é por onde os veículos passam, e a estrutura vigas metálicas e pilares de concreto. Essa ponte, num primeiro momento, o estudo que nós fizemos nela era para tentar aproveitar essa estrutura trocando o tabuleiro de madeira por um tabuleiro de concreto, que é onde a gente acreditava que nós acreditamos que a gente teria maior segurança no tráfego e para evitar o acidente como aconteceu lá e outros acidentes. Ocorre que, para fazer isso, a gente precisava de ter o projeto da ponte para poder fazer a adaptação da estrutura. Esse projeto a gente não tinha nos arquivos do DEMIT, essa ponte foi feita lá atrás ainda pelo governo do Estado, a gente fez algumas reuniões com o governo do Estado para tentar conseguir esse projeto com o DR, mas o DR não achou, não encontrou o projeto dessa ponte. Nós tentamos fazer alguns testes, estudos da parte estrutural para saber o que tinha na estrutura da ponte, para ver se a gente conseguia adaptar, mas nós não conseguimos. Então, chegamos pela conclusão em janeiro que seria melhor, mais proveitoso e mais rápido a gente fazer uma nova ponte de concreto ao lado dessa para que a gente pudesse ter mais celeridade. O que depende para fazer essa nova ponte? Essa nova ponte depende de fazer primeiro a locação dela para definição de pilares, isso já foi feito, e uma segunda etapa para fazer essa nova ponte a gente depende de fazer sondagem no rio para a colocação desses pilares. A equipe de sondagem já está mobilizada e agora ela só depende que o rio dê uma baixada no volume, que esse mês de janeiro e fevereiro foi o mês que choveu mais até na região. E aí a gente depende que abaixe um pouco o leito do rio para poder fazer esse trabalho de sondagem. E após esse trabalho de sondagem com os resultados a gente pode encaixar no nosso projeto tipo. O que é projeto tipo? O DENIS tem projeto dessas pontes semi-permanentes projetos já prontos. Então, com o resultado dessa sondagem a gente pode pegar e encaixar nesses projetos prontos o projeto que melhor se adeque, pegar o orçamento e fazer a contratação. A gente está trabalhando, digamos, na maior celeridade possível para ver se a gente já consegue fazer o processo da licitação e contratação dessa ponte ainda nesse primeiro semestre que seria uma nova ponte, uma ponte ao lado da ponte que está existente. Aí alguém vai dizer que vai ficar duas pontes uma do lado da outra. Essa ponte que vai ficar lá depois, na conversa com a prefeitura, a gente pode estabelecer o uso dela apenas para pedestres, para a gente não ter... Ela vai ser isolada para uso de veículos, os veículos vão passar todos para a nova ponte. e aí a gente pode verificar com a prefeitura algum uso dela apenas exclusivamente para pedestres, ciclistas, enfim, e a nova ponte para os veículos. Então, a gente está trabalhando com esse cronograma de tentar fazer o máximo possível para contratar a construção dessa ponte semipermanente até o final desse primeiro semestre. E as outras pontes, são outras quatro pontes que a gente tem no segmento, fazer a contratação também de pontes semipermanentes. Essas outras pontes também já foram feitas topografia, locação, e a gente também está nessa fase de fazer as sondagens, mas, como elas são menores, a gente acredita que vai conseguir também fazer um processo ainda de contratação também nesse primeiro semestre. E a gente vai fazer a contratação à parte, vai contratar essas quatro pontes num bloco e vai contratar a ponte maior de Berilo num outro bloco para a gente conseguir dar mais atenção especificamente a uma ou outra obra, de forma que a gente consiga dar prioridade maior nessa ponte na saída da cidade de Berilo. Passando aqui a sequência dos assuntos, um assunto até que o deputado Leleco falou e depois também o vereador de Araçuaí falou, o vereador Danilo, sobre a questão que na BR-367 nós temos um segmento que ele vem rodovia federal e depois ele vira estadual e depois ele vira federal novamente. Isso foi uma das coisas que eu observei lá atrás, uma das primeiras coisas que eu observei e já estive conversando o vereador duas ou três vezes com o Rodrigo, o diretor do DR, que a minha intenção nesse segmento especificamente é que ele seja absorvido novamente pelo DEMIT, ele vire tudo rodovia federal, porque é uma situação, pelo menos, eu acho que é desconfortável você não saber quem é o proprietário da rodovia, é DEMIT, é Estado, é município, então eu tenho conversado com ele e a gente está em tratativas para que esse segmento volte a ser todo rodovia federal, a gente assuma esse segmento todo como rodovia federal, assim como nós temos alguns segmentos de rodovia que hoje é federal, mas está no meio de duas estaduais e a gente tem conversado com o DR também para que esses segmentos passem a ser todos estaduais, para que não haja uma descontinuidade e até uma dificuldade de trabalho, eu cito aqui a BR-135, a BR-135 ela é praticamente toda MG-135, a rodovia estadual e hoje ela só está conosco com um segmento que vai ser pavimentado entre Manga e Itacarambi e uma outra ponta lá no final de 18 quilômetros que para a gente dar manutenção a gente tem que fazer uma viagem enorme e uma das conversas que a gente tem tido com o Estado é de passar esses 18 quilômetros finais para o Estado e a gente fica só com o segmento que vai ser pavimentado para que depois que ele seja pavimentado aí sim a gente faça a transferência para o Estado em definitivo. Então, vereador, a gente está com essa conversa, eu espero que ao longo desse ano a gente possa resolver esse assunto e haver essa transferência, isso é uma situação que não depende só da superintendência porque isso tem que passar pelo DENIT-SED em Brasília a toda uma mudança de SNV como o senhor falou tem até um segmento que fica essa discussão quem que é o dono que é a prefeitura é o Estado é o DENIT e isso tem uma discussão via administrativa e a gente quer inclusive nessa questão de transferência absorver tudo e é uma vontade minha especificamente mas não depende totalmente de mim então a gente acha vai continuar essa discussão e inclusive a última conversa que a gente teve com o DR nós estamos dependendo de uma documentação que o DR envia para a gente para que dê continuidade nessa proposta de troca digamos de transferência e a gente está aguardando essa 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 vinda do segmento para nós eu sei que não pode interromper a fala mas só para não perder a fala Antônio Gabriel se for possível a proposta interessante concordo com você pela questão técnica de manutenção orçamentária mas enquanto não acontecer a incorporação toda da BR367 pelo menos pelo amor de Deus eu estou falando como um filho de Arasso aí com um amigo desse povo que está vindo sofrendo perdendo seus filhos perdendo suas mães incorpora pelo menos 7,8 quilômetros que hoje está descoberto pede ao Renan Filho ao presidente Lula quem for para soltar a portaria para atualizar pelo menos os sistemas seus para que a competência do DENIT vai até o tribo da Arara de Arasso aí porque esses 7,8 quilômetros está uma vergonha uma vergonha nosso povo do Piauí nosso povo de Arasso aí de Tinho não dá para ele deslocar então eu te peço enquanto a proposta é ideal não dê encaminhamento pelo menos volte com a incorporação dos 7,8 quilômetros veja que é possível está bom? pode deixar vereador a gente tem uma reunião de planejamento semana que vem em Brasília só um momento agora sou eu que vou cortar para pedir o seguinte me desculpe eu pediria aos companheiros aqui o seguinte o senhor falou que queria falar muito para que nós deixássemos agora o doutor Antônio eu também estou anotando um monte de coisa que estou morrendo de vontade de interromper mas estou interrompendo nesse momento para a gente pedir a compreensão de todos e todas para que a gente possa deixar ele terminar de falar e vamos anotar aí para fazer as intervenções pois é vereador voltando a gente vai ter uma reunião de planejamento semana que vem em Brasília com a diretoria de infraestrutura rodoviária e diretoria de planejamento e isso aí já vai ser colocado na pauta tá Ronan para a gente discutir lá para ver a possibilidade da gente já fazer esse assunção desse segmento antes até do término dessa questão de absorção desse pedaço de Araçuaí até Virgem da Lapa né então isso aí já está anotado para a gente trabalhar lá em relação a isso tá e que eu até entendo que seja realmente pertinente a gente fazer já essa absorção desse segmento para trabalhar lá dentro bom agora em relação acho que até talvez o assunto principal dessas intervenções foram a maior parte dos questionamentos em relação a manutenção da rodovia do segmento especificamente ali da cidade de Jacinto até a cidade de Araçuaí dentro da 367 né e depois a partir da cidade de Virgem da Lapa que já é o segmento não pavimentado hoje o DENIT nós estamos com com contratos de manutenção no segmento todo segmento nós temos contratos esses contratos de manutenção são contratos que basicamente eles contemplam os serviços rotineiros de manutenção foram contratos que foram feitos aí de 2022 para 2023 e são contratos que a gente na avaliação técnica que nós já fizemos eles não contemplam na sua totalidade serviços necessários para que a gente possa dar melhor manutenção na rodovia Antônio Gabriel então quer dizer que não está sendo feito nada não nós estamos dentro da possibilidade desses contratos fazendo acho bastante coisa da visita que eu tive lá no trecho até hoje inclusive quando eu visitei o trecho eu pude observar que já tinha já tinha sido feito muito serviço de melhoria na rodovia dentro desses contratos e de lá para cá foram executados mais serviços ainda foram feitas deputados mais melhorias aí o senhor me pergunta não então quer dizer que está bom não não está bom não está muito longe do que a gente quer que fique a nossa intenção até eu converso muito com os meus técnicos eu acho que a gente está atrasado em relação ao serviço de manutenção que a gente teria que fazer no segmento e a gente fez uma proposição e desde o fim desde dezembro a gente está fazendo um estudo para que a gente possa licitar ainda nesse primeiro semestre dois ou três contratos no primeiro momento de manutenção mais robustos que envolvam reconstrução de partes da rodovia aí o senhor pode até me perguntar por que contratos ainda de manutenção e não de restauração propriamente dito porque para um contrato de restauração propriamente dito quando eu digo restauração seria um contrato para reconstruir toda a rodovia e a gente entende que hoje da extensão toda da rodovia a gente entende que mais de 60% realmente precisa de reconstrução só que esses contratos de restauração digamos de toda a rodovia eles dependem de projeto e os projetos como falei aqui anteriormente eles são projetos que demoram para a elaboração porque toda a parte a parte técnica tem uma sequência a ser feita e a gente entendeu pela situação da rodovia pela necessidade da urgência a gente trabalhar com contratos de manutenção mais robusto fazendo a melhoria dos piores trechos e assim que possível fazendo contratação de contratos digamos assim já de restauração mas a nossa meta deputado é primeiro fazer a contratação desses contratos de manutenção mais robusto ainda nesse primeiro semestre fazer executar o máximo possível que a gente tem com esses contratos que a gente está lá hoje nós estamos exaurindo os quantitativos dos contratos e a meta principal seja com esses contratos que já estão seja com os novos contratos que a gente espera conseguir aí contratar a gente chegar até o fim até o fim do ano sem buraco nenhum na rodovia e melhorando a qualidade da rodovia dos segmentos seja com reconstrução pontuais seja com recapeamento de outros segmentos seja com outros serviços até de melhoria de alargamento construção de acostamento alargamento no que for preciso hoje para mim dentro do meu programa de trabalho na superintendência deputado o trecho que mais me incomoda como eu falei aqui e que mais eu tenho procurado brigando lá com a minha equipe técnica é a BR-367 no segmento de cima o senhor a primeira vez que a gente esteve aqui na audiência pública o senhor falou até com muita propriedade porque o vale do Jequitinhon e a região é sempre esquecida em detrimento às outras regiões do estado de Minas Gerais e o senhor falou um negócio que o senhor tem até bastante razão que outras rodovias da gente aqui que em muitos pontos são consideradas ruins se fosse no vale do Jequitinhon seriam consideradas boas e o senhor fez essa comparação que eu me lembro bem o senhor disse isso e eu até tive um exemplo disso essa semana na segunda-feira me ligou um deputado deputado Luiz Fernando que estava com a prefeita de Juiz de Fora o senhor deve conhecer a prefeita Margarida e prefeito de Leopoldina agora que eu também não me recordo o nome reclamando da BR-267 que ela precisa de uma restauração imediata eu tive lá já a BR não está boa tem muito ponto de afundamento trinca falta acostamento melhoria mas no geral ela não tem buraco então quando a gente compara ela com a 367 ela é uma rodovia não boa mas muito melhor do que a BR-367 e eu me lembrei na hora da comparação que o senhor fez então o que isso quer dizer quer dizer que a gente realmente precisa e vai dar mais atenção ao segmento lá de cima da BR-367 esse segmento de Jacinto até Araçuaí especificamente nesse segmento o segmento que a gente precisa até dar mais atenção que é o segmento de Taobim e Araçuaí porque é o segmento que hoje está mais danificado está mais destruído esse segmento ele tem duas características particulares que prove que na onde chegou a maior degradação dele a primeira característica é o fato dele ser um segmento que ele foi feito em tratamento superficial duplo que é um tipo de pavimentação mais simples é uma pavimentação que ela não é feita para caminhões pesados ela é feita para um caminhão tradicional e um fluxo pequeno e esse segmento de uns tempos para cá ele foi com a chegada das mineradoras de lítio ele foi extremamente impactado por caminhões de grande capacidade de carga então era um segmento que ele foi feito em TSD não era para receber esse tipo de carga ele começou a receber esse tipo de carga aliado ao tempo que ele ficou sem a devida manutenção a manutenção adequada ele teve uma destruição muito mais rápida e acelerada do que por exemplo o outro segmento que é de Itaobin para Jacinto então é um segmento onde a gente está tendo mais dificuldade de trabalhar na manutenção devido a maior degradação dele e a característica técnica dele que é em tratamento superficial duplo que é um pavimento mais simples e a gente tem mais dificuldade de trabalhar até a maior dificuldade de fazer o trabalho de tapa-buraco então é um segmento hoje onde a gente vai ter que fazer o serviço de reconstrução do pavimento muito numa extensão muito maior do que o outro segmento da BR-367 prorrogo essa reunião por tempo indeterminado obrigado deputado peço até desculpa aqui o tempo deputado que eu estou levando mas como isso para o senhor é muito nós ficamos aqui com o senhor até final da tarde não é problema nenhum é porque está chegando o tempo regimental e eu tenho que prorrogar é muito assunto eu estou tentando ser sucinto mas exemplificar o melhor possível pode ficar à vontade então nesse segmento especificamente a gente já está com o levantamento das nossas empresas técnicas fazendo sondagens estudos para que a gente possa fazer um enquadrar esse segmento num programa novo que a gente tem no DENIT que a gente chama até de revitaliza para que a gente possa fazer um processo de reconstrução nele de forma mais celere sem ter que fazer todo um projeto devido a urgência e a necessidade que a gente precisa nesse segmento mas a gente vai independentemente desse programa novo que o DENIT tem a gente vai tentar com um contrato mais robusto de manutenção a gente dá a melhoria mais rápida possível desse segmento a semana passada ou retrasada inclusive eu tive uma cobrança do ministro Renan sobre esse segmento ele está atento à situação dele e o ministro tem sido cobrado pelo presidente o presidente cobra o ministro o ministro me cobra e a gente tem que dar uma resposta rápida nessa rodovia nessa região então deputado como eu disse no início que eu estava vindo aqui com muito prazer que eu vim aqui porque eu não tenho problema de vir aqui deputado para receber cobrança crítica como o prefeito falou aqui porque a gente está trabalhando mas a gente quer e vai trabalhar mais vai acelerar mais os trabalhos se a gente não estivesse fazendo nada deputado ou com programação para não fazer nada aí provavelmente eu não estaria aqui se eu não estaria me vendo aqui porque eu ia inventar uma desculpa para o senhor e não viria e tantas outras vezes que o senhor me convidar é claro a gente casando a agenda virei aqui e também compartilho da opinião que o senhor disse a gente tem que assim que possível fazer uma audiência pública lá no local Taobin em Almenara de Quitinhonha a gente escolher um local se eu marcar a gente se programa vai lá faz audiência e porque assim não não irei não vou me furtar de fazer isso porque a gente está trabalhando lá deputado e a gente quer o que a gente precisa mais é acelerar o processo nosso de trabalho o DENIT hoje talvez seja um dos órgãos públicos que seja principalmente o DENIT superintendência de Minas Gerais dos órgãos públicos seja mais fiscalizado pelos órgãos de controle em relação aos trabalhos executados e essa fiscalização a gente fala todo mundo tem que ser fiscalizado é uma fiscalização boa mas que às vezes até atrapalha a gente no sentido de implementação de rapidez em colocar uma uma obra em colocar uma licitação em colocar uma contratação para rodar se outras superintendências muitas vezes conseguem fazer uma contratação em um determinado prazo a gente sempre demora um pouco mais porque a gente sempre tem que estar tendo um pouco mais de de apuro nos nossos levantamentos técnicos para colocar as nossas contratações na praça a gente tinha quando eu cheguei aqui na superintendência a gente estava passando por um processo que às vezes a gente demorava até 160 170 dias para fazer uma licitação um processo todo completo até uma contratação e hoje a gente caiu para um prazo de 120 110 dias desde a licitação ser colocada na praça até ser contratado isso eu falo um prazo médio a gente tem conseguido contratar até com um pouco menos de tempo muitas situações e a superintendência de Minas Gerais é uma das superintendências que mais tem feito contratações quando comparadas com outras superintendências no Brasil um outro dado o senhor falou que nós somos a maior malha hoje do rodoviário federal do Brasil e assim apenas para o senhor me permite lhe corrigir nós não somos a maior malha nós somos a segunda maior malha a primeira da Bahia mas nós somos a malha mais importante eu não tenho dúvida nenhuma disso Minas Gerais rodovias federais de Minas Gerais eu comparo as rodovias federais de Minas Gerais com o aeroporto de Guarulhos quase todos os voos nacionais internacionais passam pelo aeroporto de Guarulhos e quase toda movimentação de carga de transporte passa pelo estado de Minas Gerais seja saindo daqui seja vindo para cá ou seja passando por aqui então a nossa malha sem nenhum descrédito aos outros estados até porque as rodovias federais elas são contíguas começa aqui vai termina em outros estados a nossa malha eu não tenho problema nenhum em dizer que ela é mais importante do país e eu tive mais certeza disso deputado pelo nível de cobrança que eu tenho todos os dias não só do cidadão comum das pessoas como também do ministro do próprio presidente da república presidente Lula ele nos passou uma missão que a nossa malha em termos de de um conceito interno técnico nosso que é o ICM hoje a gente está com 40% de conceito bom no geral das nossas rodovias a gente tem que transformar esse conceito até próximo do final do ano para no mínimo 60% e essa é a nossa missão alguém fala não mas 60% bom é pouco é pouco mas diante da situação que as nossas rodovias estão a gente espera chegar no mínimo a esse percentual e o restante da malha e os outros 40% a gente quer transformar de péssimo e ruim para regular ficando um percentual muito pequeno de ruim ou péssimo então a nossa missão é grande é árdua não é fácil a gente tem eu tenho cobrança todo dia todo final de semana feriado e a gente atende sempre que possível e fala eu falo eu não tenho horário não tenho dia e a gente eu até brinco eu falo celular eu só não estou conseguindo responder mensagem das meia-noite às cinco e meia da manhã nos outros horários via de regra eu estou sempre respondendo e falando e esse é um esforço que não é só meu é um esforço eu gostaria até de aproveitar a presença dele aqui o engenheiro Gleison está aqui eu nos últimos meses tenho falado com ele sempre batendo em cima dele para a gente procurar fazer a melhoria da 367 mais rapidamente possível e várias dessas vezes deputado eu conversei com ele era final de semana ou mesmo alguns dias que ele estava de férias e ele estava lá na rodovia trabalhando então a gente pode sempre questionar e deve questionar até às vezes um erro técnico ou outro que a gente tem mas de dizer que ele não está trabalhando por exemplo lá isso aí eu não vou poder cobrar ele tão cedo porque ele está sempre lá na labuta e correndo atrás e tentando fazer dentro do que nos é possível hoje dos contratos que a gente tem é possível fazer a melhoria por último eu gostaria até de ressaltar esse é um negócio que a gente não que isso a gente não vai poder usar jamais como desculpa que é o problema que eu comecei falando e vou terminar falando que a gente não tem mais a gente teve nos últimos anos um sério problema orçamentário mas desde 2023 para cá felizmente esse problema já não existe mais o governo do presidente Lula tem garantido recurso suficiente para a gente trabalhar e dificilmente eu vou dizer para o senhor que uma obra XYZ que uma ponte XY não foi feita por falta de recursos a gente tem orçamento o presidente garantiu orçamento o ministro Renan garantiu orçamento e até na última visita que o ministro teve aqui ele ficou a tarde inteira lá na superintendência primeira vez que o ministro de estado vem na superintendência do DENIT em Minas Gerais ficou a tarde inteira lá e vai voltar isso é bom e ao mesmo tempo é maior responsabilidade porque é cobrança para nós mas ele ficou lá saiu de lá quase oito horas da noite e ele falou Antônio Gabriel não preocupa com o recurso que eu ministro Renan Filho a gente vai garantir o recurso para vocês trabalharem e eu quero é que a gente eu envie eu quero você enchendo meu saco pedindo recurso que quer dizer que a gente está aplicando o recurso está trabalhando então até no quesito manutenção deputado eu acredito que nesse ano 2024 o segmento que a gente mais vai repassar depender recurso vai ser a BR367 aquela região proporcionalmente falando se a gente falar de extensão mas proporcionalmente falando vai ser a BR367 então assim gostaria de finalizar dizendo a todos que a gente aqui eu não eu não venho aqui para vocês para prometer eu vim aqui para dizer o que a gente está fazendo o que a gente vai fazer infelizmente para muitas coisas eu não posso dar uma data certeira vai acontecer no dia tal na hora tal mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente está trabalhando bastante na região e vai trabalhar mais porque até o último dia que eu estiver aqui no estado de Minas Gerais eu sou servidor de carreira mas sou nomeado pelo ministro o ministro me nomeou pode me desnomear a qualquer momento então assim mas enquanto eu estiver aqui eu vou eu só vou me sentir bem e digamos satisfeito o dia que eu encontrar o deputado Geão que ele me ligar e falar Antônio Gabriel não tem mais nenhum buraco na BR367 BR367 acabou o buraco e agora você só precisa melhorar ela alargar fazer acostamento fazer terceira faixa fazer trevos fazer enfim quando a gente estiver deputado nesse nível de conversa já aí sim eu posso dizer que nem dizer que não estou satisfeito mas pelo menos dizer que eu estou mais tranquilo porque para a gente é uma grande missão melhorar a condição daquela rodovia isso eu posso ter certeza deputado Geão o senhor com certeza acho que é o deputado da região que é mais crítico em relação à melhoria dela e a gente quer eu quero que o senhor juntamente com todos os prefeitos da região é claro também a gente ter esse nível de conversa não mais de reclamar de buraco mas reclamar de melhoria da rodovia de situações de melhoria que aí a gente vai passar para um novo nível de conversa acho que esse é o nosso objetivo principal obrigado obrigado deputado mais uma vez deputado Leleco obrigado a todos a todos os prefeitos todos aqui presentes desculpar pelo tempo que eu me alonguei falando é que eram muitos assuntos então eu espero na medida do possível ter procurado responder e estou estamos à disposição na superintendência lá pessoalmente ou seja pelo telefone também os deputados tem meu telefone prefeito tem meu telefone alguns vereadores aqui tem meu telefone quem não tiver depois quiser pegar para poder passar me ligar fazer alguma cobrança esteja a vontade que a gente está aqui como eu falei nós estamos aqui para ser cobrado na medida do possível do que a gente tem que ser cobrado e procurar sempre trabalhar para fazer a melhoria de todas as rodovias federais aqui do estado e saibam que aquela região a rodovia 367 no nosso programa de trabalho é prioridade obrigado a todos muito obrigado dono Antônio eu peço a compreensão de vossa excelência e como eu disse ao prefeito Ademir eu não tive coragem de cortá-lo porque só quem sofre Madre Teresa de Calcutá Leleco dizia os olhos vêm melhor onde os pés pisam só quem sofre no dia a dia ali que sabe a dor do que é passar ali e dói o corpo dói a alma e que na hora assim a paciência esgota realmente eu queria que o senhor me respondesse aqui a Rosália vai falar já já se prepara aí por gentileza uma líder quilombola eu queria que o senhor me respondesse fui provocado mesmo agora já tinha falado mas vossa excelência mesmo tornou provocar nessa linha vossa excelência aceita uma visita técnica acompanhada de deputados e prefeitos mais uma vez o senhor eu sei que isso já foi mas a gente marcar agora num prazo aí de um, dois meses para que o senhor veja agora como está ela nesse momento vossa excelência aceita essa visita conosco não precisa parar não é entrar num carro sair e voltar vossa excelência aceita? sim, aceito podemos fazer sim como eu como eu disse para o senhor a gente até eu tenho uma programação interna que eu faço viagens por todos os trechos e pretendo voltar lá na região muito provavelmente agora no mês de março não sei o dia específico mas a gente pode depois sim marcar uma visita lá técnica e fazer percorrer a rodovia e assim eu eu até deputado se for possível se o senhor me permitir eu gostaria que essa visita se a gente em conjunto pudesse fazer quando a gente tivesse eu conseguisse estar com os contratos novos que a gente vai procurar fazer contratados até para a gente dizer daí lá o que que esse contrato vai fazer num segmento que tiver numa condição pior mas aí na medida do possível é claro o senhor podendo fazer isso e aí a gente adequar nas nossas agendas para poder ir porque eu lhe asseguro eu lhe asseguro e está aqui as pessoas que vieram de lá prefeitos que após a visita de vossa excelência a estrada está pior eu lhe asseguro isso eu passo nela duas vezes por semana eu passo nela duas vezes por semana sabe e eu olho ela de acordo o tempo que a gente demora o tempo que a gente demora olha a gente gasta de Itaubim a Belo Horizonte por volta de 25% do tempo para chegar em Belo Horizonte é entre Itaubim e Araçuaí para fazer uma viagem com responsabilidade então eu olho não a distância de quilometragem mas o tempo e registro de igual maneira as estaduais não vou aqui fazer discurso ideológico então eu eu queria que vocês preparassem esse requerimento para essa visita técnica e também como sugerido pelo próprio superintendente uma próxima audiência pública às margens da BR não acho Itaubim melhor sabe por que Itaubim é bom porque tem que passar por buraco de um lado e por outro eu sei mas Itaubim tem a BR-116 então é melhor Itaubim que junta sabe o bem é para todo o vale é uma diligência então nessa linha também eu entendo mesmo e quero aqui deixar registrado aqui para vocês que estão aqui presentes prefeitos vice-prefeita vereadores eu acredito o motivo que doutor Antônio foi colocado como superintendente em Minas Gerais os motivos que eu ouvi doutor Antônio foi por causa da sua competência de onde vossa excelência trabalhou e fico feliz de ver as suas origens no vale do Jequichonho eu acho como pessoa pública e que vai acima de questões de governo mas de estado é isso que a gente espera é esse sentimento de falar isso me pertence eu quero que o senhor entenda que nós estamos aqui assim tentando formar de uma vez por todas um grupo para o bem daquela estrada para que nós possamos comemorar para que nós possamos fazer reuniões para agradecer e para haver novas diretrizes porque eu vejo aqui o secretário de saúde de Almeida Ara Léo um grande abraço e parabéns pelo trabalho você sabe Léo o custo que é no dia a dia a questão de saúde e a dor que é o paciente ter que sair de Almeida Ara para outro lugar e quantas vezes tem saído avião de Almeida Ara agora porque a estrada não dá não dá e isso eu relato e cito nomes quando vossa excelência fala e eu entendo que não foi a vossa intenção mas quando vossa excelência fala do tempo do projeto na Austrália eu entendo eu quero deixar muito registrado não foi a vossa intenção mas também na Austrália eu fiz uma pesquisa rápida aqui e cinco quilômetros de asfalto é feito em dois dias o projeto pode demorar mas cinco quilômetros de asfalto é feito em dois dias e nós estamos com o exército fazendo há três quatro anos não fez um quilômetro de asfalto não fez um quilômetro de asfalto sem contar que com durabilidade prefeito Ademir me lembra aqui com durabilidade então assim é importante porque muitas vezes a gente aponta o dedo mas muitas vezes eu sei que a culpa é da empresa que está lá fazendo que não faz direito que surrupia o dinheiro público sabe e quem tem e quem todo servidor público desde o que tem que está lá na ponta tem que pegar e pegar aquilo para ele não é ficar alimentando as pessoas que isso não vai sair isso não vai sair às vezes o próprio servidor público o próprio Denit faz isso fala que é só promessa que não vai sair não ele tinha que pegar vai sair nós estamos aqui eu estou aqui para brigar por isso sabe é isso que tinha que fazer então a gente chama os servidores nós não estamos aqui contra o Denit nós estamos aqui a favor de um povo de uma estrada que é vergonhoso que chega ao limite da gente ou vocês acham que eu gostaria de estar em uma audiência dessa pública membro com muito orgulho do Partido dos Trabalhadores fazendo audiência para apontar o dedo e fazer críticas em relação à administração nossa e que sou com muito orgulho e que reconheço os avanços mas acima de partido Leleco acima de partido a gente tem um compromisso com o povo com o lugar onde a gente vive então não dá para aceitar isso e aí os prefeitos que estão aqui vice-prefeitos é preciso pelo amor de Deus que a gente tenha capacidade porque tem gente que só sabe fazer protesto na internet são ótimos para fazer protesto na internet comparecer aqui fazer movimento colocar lá e isso não faz não entendeu então que nós possamos formar um grupo apartidário sabe aí prefeitos que compareceram aqui que ainda estão presentes os outros que com exceção do prefeito Ademir e do vice-prefeito Jorge os outros não são apoiadores meus não tem problema mas eu acho que todos nós né Nilo discordamos com isso discordamos com isso e aí nós vamos pegar o que nos une ou o que nos separe então que nós possamos adentrar a essa casa a manifestação que vocês quiserem me chamar eu nunca me furtei a uma me chama o dia que o caminhão caiu na ponte eu não estive lá no dia o dia que o povo colocou fogo na ponte entre Jacinto e Almenara nós estivemos lá no dia Ademir eu não me furto a isso seja em qualquer governo não for tá diferente de alguns que quando é governo deles eles ficam tentando ludibriar tentando nós não fazemos isso não né então assim que nós possamos fazer uma coisa que nós possamos fazer porque assim quando o senhor fala do projeto de 18 meses eu fico pensando vai estar no fim do governo Lula então assim se não existe porque assim a gente fica pensando meu Deus será que o povo daqui vai ficar mais uma vez falar assim chegar na cidade o que vocês conseguiram? nós conseguimos que um novo projeto vai ser feito sabe então assim eu acho para quem conhece lá que realmente a parte mais crítica hoje é entre Almenara Jacinto ali Jacinto e Araçuaí essa é a parte mais crítica por incrível que pareça doutor eu fiz fui a Bahia no início do ano por incrível que pareça também eu fiz um vídeo chegando na estrada de terra graças a Deus graças a Deus cheguei na estrada de terra porque é melhor trafegar na estrada de terra da nossa região do que o asfalto não tem uma semana que o meu carro não vai não tem que ir para alinhamento balanceamento roda empenada não tem uma semana deputado então assim que vossa excelência deputado me permite só uma fala nesse trajeto que o senhor está falando aí só lembrando que de 2017 até agora o trecho de Itajimirim até salto da divisa lá do governo da Bahia já foi feito duas vezes ou seja demonstrando agora mesmo está recapiando de novo então assim demonstrando mais uma vez o cuidado que as estradas da Bahia têm recebido e a qualidade que tem tido em relação às estradas de Minas Gerais as pessoas da Bahia estão fazendo vídeo com chacota a nós eles estão fazendo estradas vicinais eu tenho amigos prefeitos e falou não tem mais nada de BR de nada disso para fazer lá tão bom que está fazendo estrada teoricamente insignificante eu vi nos últimos dias vídeos da Bahia falando assim vem para a Bahia vem para a Bahia porque as estradas em Minas são terror horríveis então assim na verdade quando eu me referi não sei se estou certo também não doutor quando eu me referi a maior malha rodoviária do país não a federal mas o senhor vê nós mesmo que eu achasse que fosse a maior federal nós acabamos de perder o título de primeiro para segundo lugar da maior malha mas continuamos com o título da mais importante e da pior é esse título a mais importante tudo bem mas é o título de pior que nós queremos perder nós não queremos ter o título de pior malha rodoviária federal do país e detalhe pelo menos as reportagens que eu vi e quero aqui fico feliz do ministro Renan ter passado a tarde lá dialogando e ele foi firme na fala dele e falou não vou ficar com conversa mole o senhor até falou o número de 60 ele até citou que até o final do ano ia melhorar 67% me lembro o número dele que fala de jequitinhonha para mim e o meu ouvido faz isso então assim a gente queria essa visita técnica o mais rápido possível não tem como assim é aquele buraco imenso que vocês viram águas alagando lá no meio da aquilo tem seis anos gente tem seis anos é a linha de Taquarau e Itinga sabe é um absurdo um absurdo né Rosália nossa líder quilombola com você a fala agora aí Rosália Rosália pronto aí a Rosália gente Rosália bem então mande uma mensagem lá que nós temos que andar aqui gente tem muita gente ainda querendo fazer eu peço as pessoas que estão fazendo intervenção já que nós ouvimos aqui o doutor Antônio para a gente ser muito bem rápido porque assim o ideal para mim como eu falei eu não quero eu quero é que a gente saia com propostas com definições o senhor pode ajudar nisso faz isso vamos até lá vamos até isso nós queremos formar um time aqui pela questão da estrada o deputado Lelé quer fazer uso da Rosália vai lá oi cheguei primeiramente boa tarde boa tarde a todos e a todas boa tarde para a Assembleia estão me ouvindo? está dando para ouvir? sim isso então peço desculpa que fui convidado umas semanas antes para comparecer mas não foi possível porque eu tinha médico ontem e hoje inclusive ontem eu passei na estrada de Talbim vi aí tanto descaso motorista perde paciência e vira aquela coisa toda e hoje eu tinha que estar em Salinas então eu fiquei esses dias todos navegando nessas estradas eu vi quanto que é doloroso passar por essas estradas já ouvi falando também um pouco que eu pude depois a internet começou a oscilar aqui mas deu para mim poder entender bem sobre a fala de cada um que estamos aí representando o Vale do Jequitinhonha e por todo o Vale por toda Minas Gerais meu nome é Rosária sou da comunidade quilombola do Correio do Rocha município de Chapada do Norte mas atualmente estou morando em Berilo estou na presidência da Coque Vale o que é Coque Vale? é comissão das comunidades quilombola do Vale do Jequitinhonha e assim por ser do Vale nós temos que andar de mãos dadas porque está sendo um grande descalço com as nossas estradas as nossas pontes de madeira que estão aí dando um prejuízo um prejuízo nos municípios às vezes igual ouvi o doutor Geantes falando aí na primeira fala dele que é os pacientes para sair nas ambulâncias no carro do SAMU que ele já citou aí é um grande descaso gente nós temos que dar as mãos e quando vocês vierem saírem daí sair com um parecer para dar nos nossos municípios não vai vai conseguir nesse primeiro semestre igual o Antônio falou aí no primeiro semestre vai sair no segundo semestre nós já temos pontes não é pontes de madeira nossas estradas já estão recapiadas porque está uma vergonha a ponte de Berilo na ponte do Rio Araçuaí ela foi citada só foi lembrada agora por causa da morte que esteve de uma pessoa que eu não conheci quem era mas no dia eu estava do outro lado do Rio eu compareci ao local eu vi como foi doloroso por rapaz para a família e para toda a cidade de Berilo e cidades vizinhas então eu peço vocês juntamente com o doutor Jean o pessoal da superintendência que chegue na sua cidade cada um de vocês venham trazendo uma boa resposta um bom parecer para as cidades porque nosso povo pede socorro por essas estradas e por essa ponte tá a prefeita que está aí também juntamente com seus vereadores né todas as comunidades quilombolas quase todas as comunidades quilombolas trafegam por essas estradas de Berilo a Virgem da Lapa trafegam também passando na ponte nós queremos justiça por essa ponte nós queremos que ela seja feita esse ano no segundo semestre nós já temos um parecer que já estamos podemos passar com os nossos transportes nessa ponte agora mesmo está chovendo aqui os transportes escolar que passa nessa ponte não estão indo por quê principalmente os ônibus devido a ponte e a estrada que não tem como trafegar nós queremos justiça por ela justiça pela estrada né a estrada que liga a ponte que liga de Chapada do Norte que nós temos uma ponte depois chegando aqui em Berilo nós temos outra ponte nós precisamos também de justiça por elas porque elas são as ponte de madeira então nós queremos todas essas pontes pedindo socorro então nós precisamos do socorro dessa ponte igual o doutor Jean fala aí pelo amor de Deus estamos precisando de socorro estamos precisando de socorro né tanto na ponte de Chapada tanto na ponte de Berilo outra vez os nossos irmãos quilombolas e não quilombolas trafegam por essas pontes então nós precisamos de socorro por elas e assim eu despeço de todo é isso que eu queria falar se eu tivesse aí eu iria falar mais coisa mas como estou de longe né peço socorro por todos peço socorro que todos voltem pra casa trazendo uma boa notícia pros nossos municípios e muito obrigado e Deus abençoe cada um que está presente muito obrigado doutora Tony eu só vou lhe pedir porque o deputado gostaria também de cumprimentá-lo só pra ele vou ser breve porque sei que todos que estão aqui embora seja pra esse tema nossa audiência ela já ultrapassou quatro horas e meia isso é pra nós também motivo de preocupação segurança alimentar mas nós já temos plenário e outro compromisso olha para além das questões que nós aqui ouvimos também resta uma questão Antônio Gabriel sobre essa metodologia de prazo para com os projetos e para as intervenções que possam ser feitas para além das pontes como bem fez aqui a Rosália agora quais são as possibilidades de durante o processo da elaboração do projeto as intervenções acontecerem sobretudo nos pontos críticos aqui apresentados porque nós temos contrato de manutenção mas nós temos também uma questão aqui que a todos novamente desanima que é a questão do prazo para a elaboração de projetos técnicos depois a licitação e a implementação de recursos então a pergunta é esta se há possibilidade de dialogar sobre os pontos críticos do trecho que foi tratado aqui terá projeto técnico deputado federal padre joão que está acompanhando esta audiência se comprometeu para ajudar também junto ao orçamento no governo federal porque é importante que todos saibam nós estamos no momento em que o orçamento no brasil virou você vai ao ministério antes os prefeitos iam para tratar com o ministro agora os ministros tem que pedir aos deputados dinheiro uma coisa absurda do ponto de vista do orçamento nós estamos com uma inversão e é claro que a infraestrutura também está nesse debate e padre joão está se comprometendo em fazer junto aos prefeitos vereadores militantes todo o nosso povo junto com o doutor Jean uma audiência pública em brasília também no sentido de garantir esta questão na br367 como prioridade claro que lula veio anunciou 381 anunciou 040 a 116 mas a 367 pelo estado crítico que se encontra por fim dos problemas mais graves me parece que esta questão da manutenção nos exige além da efetiva repactuação com esses trechos os casos de Araçuaí 7,8 km que o senhor sai daqui comprometido mas me parece que é necessário a gente detalhar melhor um pouco mais sobre a qualidade deste recurso que está sendo empreendido para manutenção e me parece que ele poderia nesta audiência pública de Itaubim na diligência ser melhor detalhado o doutor Jean anuncia até uma iniciativa boa para que a gente possa assinar conjuntamente em relação a ter também as empresas que foram vencedoras do certame que ao entregar as obras geralmente fica para nós a incumbência de cobrar e fiscalizar sendo que esta informação ela deveria ser pública uma vez que nós temos o prazo também de manutenção que essas empresas têm após o término das obras que é de cinco anos então a gente termina aqui dizendo que olha participamos desde o primeiro momento já dissemos ao doutor Jean da importância eu acho que o vídeo mais impactante foi aquele de acompanhar uma paciente lá da hemodiálise que de uma tristeza profunda busca todos os dias das horas intermináveis a vida sobrevivência deslocando de longo trecho passando nesse trecho que teve aqui fotografia teve um um vídeo e aquilo faz chorar profundamente agora não percamos de vista que Deus o Deus da vida construiu essa estrada para nós há bilhões de anos o Rio Jequitonha é a estrada construída por Deus e nós na nossa pequenez tentamos fazer uma via paralela depois que inventar uma roda que precisamos trafegar que precisamos deslocar e essa competência e nós não podemos jogar essa culpa em Deus mais essa culpa é nossa que a gente assuma essa grande tarefa junto com o doutor Jean e com todos que aqui se deslocaram com a profunda missão que nos cabe de sermos suprapartidários nunca negar a política nem nosso partido nem muito menos que neste momento é Lula que é o responsável pelo governo federal e é Lula quem foi aqui diversas vezes citado que terá também essa incumbência por isso a importância de fazer audiência pública na Câmara mas nós vamos trazer a baila também este grande debate daquilo que não está sendo bem feito nem acompanhado que é o governo de estado porque se os prefeitos e vice-prefeitos que aqui vieram não derem conta também de cuidar das estradas para que o nosso povo agricultor e agricultor possa chegar pelo menos até essas vias que aqui estão sendo cobradas com certeza Deus há de cobrar de vocês pela consciência que tem nós estamos falando de estrada nós estamos falando da grande artéria nós estamos falando das pequenas veias e nós estamos falando que as estradas também da zona rural precisam ser cuidadas nosso compromisso aqui junto com o doutor Jean e eu faço essa pergunta se há possibilidade de nesse interim da licitação que foi dito aqui de 12 a 18 meses das intervenções prioritárias como essas que foram pontos nodais aqui acompanhados se elas podem ser assumidas pelo DENIT porque me parece que há aqui sim um contrassenso para se ter uma grande licitação é preciso ter um grande projeto mas o que nós estamos pedindo é para deslocar esses pontos nodais do grande projeto e que possa ser assumido com prioridade estes sim não podem esperar 12 a 18 meses obrigado eu espero também que a gente vai dar conta de junto com o Antônio Gabriel trazer também essa audiência pública e mais respostas aqui gratidão doutor Jean e a todos que nos ouviram muito obrigado deputado Leleca vou passar a fala agora e agradecê-lo mais uma vez doutor Antônio está aqui presente o senhor já havia me comunicado teria que sair às 13h30 para outro compromisso para fazer suas considerações finais obrigado deputado doutor Jean e agradecer mais uma vez infelizmente vou ter que sair porque já tinha um outro compromisso estou até saindo atrasado e aqui nesse esclarecimento vou aproveitar vou aproveitar responder os questionamentos do deputado Leleco e dentre os questionamentos que o senhor fez deputado vou emendar com o questionamento feito pelo vereador presidente da câmara de Berilo que ele com toda razão me colocou e eu esqueci de falar que na parte que eu falei final da manutenção nós temos também o DEMIT tem vigente um contrato de manutenção no segmento de Virgem da Lapa que pega todo o trecho não pavimentado que passa por Berilo e vai até até o término do trecho não pavimentado está contratado vai continuar contratado lá até que a gente possa pavimentar a rodovia esse contrato está vigente até 2025 pode ser prorrogado e até falei com o vereador se tiver alguma coisa especificamente ele faz o tratamento lá com o chefe da unidade local que é Montes Claros com o engenheiro Sócrates mas que ele pode entrar em contato comigo também para eventualmente a gente ver alguma situação lá e até nisso em cima do que o senhor falou deputado a gente a despeito da questão do prazo de elaboração do projeto a gente pode deve e vai atuar em pontos específicos em caráter com maior urgência e já os primeiros pontos específicos que a gente vai atuar para antes do projeto é a questão das pontes que a gente como citei a gente espera trabalhar e fazer nesse ano ainda essas pontes que elas vão estar sendo feito projeto dessas pontes mas até lá que é um projeto de pontes definitivos a gente vai fazer pontes provisórias semi-permanentes para melhorar e dar a trafegabilidade nesses pontos focais que é a travessia de leitos de rio para além disso da questão das pontes dos leitos de rio a gente eventualmente outros locais que tiverem que a gente precise fazer uma intervenção antes da elaboração desse projeto a gente vai estar fazendo essas intervenções dentro dos contratos vigentes de manutenção e aí para isso também eu estou à disposição se o senhor tiver alguma indicação deputado quando tiver pode me passar que a gente vai fazer análise e posterior intervenção gostaria de dizer também aqui nesse final deputado que eu vou providenciar para passar para o senhor para o deputado Leleco para que depois os senhores possam também repassar isso aí para as outras pessoas que participaram um documento resumido mais técnico para a gente demonstrar o porquê que a gente precisa desse prazo de elaboração de projeto a partir da contratação explicando ponto a ponto e os prazos vou procurar fazer um retilógrafo desse prazo e concentrar especificamente nesse projeto da 367 para estar passando para o senhor e o senhor ficando com ele e depois está distribuindo que a partir do momento que a gente contratar o projeto para fazer o acompanhamento desse prazo mas como disse aqui agora deputado Leleco outros pontos que a gente puder e tiver que fazer uma intervenção antes a gente vai fazer até para dar condição de ir e vir do melhor tráfego possível de segurança para as pessoas nesse segmento e nos outros também só estou falando especificamente dali mas isso vale para todos os outros nossos segmentos comprometi também falei aqui com o deputado doutor Jean que vou passar no máximo até segunda-feira uma perspectiva de tempo que a gente vai fazer a contratação do novo contrato de manutenção mais robusto especificamente nesse segmento de Itaobim até Araçuaí que mais uma vez hoje aqui eu concordei várias vezes com o senhor vou concordar mais uma vez é o segmento pior que a gente tem ali muito pior a gente realmente da visita até que eu tive lá não teve avanços na melhoria da manutenção porque é o segmento que está em pior estado e que o nosso contrato infelizmente não compreendia não compreende os serviços necessários para fazer a melhoria desse segmento mas como eu disse não vou me furtar ao esforço da gente puder no menor tempo possível fazer a contratação do contrato necessário para fazer a melhoria agradecer a todos pedir desculpa mais uma vez ter que sair um pouco antes do final da travessia até que estava falando Minas Novas nas cidades que estão no meio do segmento não pavimentado saí aqui antes do término aqui da audiência mas a gente tem também os outros compromissos outras coisas tem que responder que o estado de Minas é muito grande mas nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando para melhoria sempre obrigado a todos boa tarde bom dia e até a próxima audiência deputado que estaremos assim que possível marcada presente ok boa tarde doutor Antônio muito obrigado e eu hoje ainda fiquei de encaminhar para a vossa excelência as definições aqui cópia de todos os requerimentos também vamos enviar e já com a provável data aí para próximas reuniões e para visita técnica e até segunda-feira ele ficou de me passar aí a situação dessas empresas da contratação e doutor Antônio eu queria também se possível acho que nós fizemos requerimento doutor Antônio sobre o nome das empresas que estão fazendo essa obra o valor que foi gasto basicamente após a visita do senhor porque assim eu lhe garanto se tem alguém dizendo do senhor que ela está melhor depois da visita não está falando a verdade eu passo lá duas vezes por semana no geral no geral dela desse trecho ela piorou depois da visita e eu me lembro muito bem que eu parado em Leliveldia eu fiz um vídeo para o senhor falando o seguinte o senhor deve se lembrar disso eu fiz um vídeo mandei um áudio falando o seguinte lembra que eu lhe disse que quando o senhor anunciasse que eu vim aqui ia ter mais homens trabalhando na estrada pois tem mais homens trabalhando na estrada depois o senhor saiu o negócio voltou como era então a gente tem que ver também essa questão dessas empresas que estão lá na conta quem são parecendo aquele programa de Globo Repórter quem são aonde vivem quanto ganham como tratam as nossas estradas onde estão porque nós sabemos que nós estamos nos buracos pessoal com a saída do doutor Antônio eu vou ler o nome aqui das pessoas que ainda fizeram uso da fala se ainda sim quiserem falar nós temos agora nós já estamos aí com quase cinco horas de audiência mas vou garantir a fala para aqueles que quiserem ainda falar aqui um abraço doutor Antônio muito obrigado obrigado ao deputado Lelé também que acabou de sair vou passar a fala agora fazer suas considerações por três minutos ao vice-prefeito de Berilo Valdineiro Guimarães você fez não senhoras e senhores boa tarde a todos gratidão doutor Jean pelo convite e em seu nome eu cumprimento os demais da mesa eu pedi uma foto essa foto doutor ou o senhor como é o nome do senhor deixa deixa essa foto é a 367 a 367 ela está intransitável a pé imagina aí transporte escolar uma ambulância essa é a nossa 367 comunidade do Barbosa o córrego do Barbosa traça BR 367 ao meio mas eu vou voltar um pouco desmotivado eu achei que eu voltaria com boas novas né Higino mas nós não vamos baixar a cabeça não né doutor Jean o superintendente já deu saída mas vamos manter o nosso foco firme e contamos com a sequência da sua disposição doutor Jean muitíssimo obrigado a todos e que Deus nos proteja aos nossos retornos para casa um abraço a todos essa você pode ter certeza eu não me acomodo com as coisas que me incomodam com a palavra José Nilson vereador da cidade de Berilo por três minutos boa tarde a todos cumprimento a mesa aqui no nome da pessoa do doutor Jean cumprimento a todos presentes aí isso é uma honra estar aqui mais uma vez tendo voz aqui na assembleia isso é muito gratificante e como o Valdinei falou meu colega Valdinei vice-prefeito Berilo colega de escola por muito tempo a gente vai voltar desmotivado a gente tinha uma esperança maior mas na fala do doutor Antônio Gabriel a gente volta um pouco desmotivado principalmente eu que sou do partido dos trabalhadores o doutor Jean sempre falou isso aqui agora que não tem partido aqui nós todos tem seu partido do vale mas eu tenho certeza que eu serei mais cobrado do que qualquer outro de vocês pelo motivo do presidente da república ser do PT e eu tenho um mandato no PT no município de Berilo tenho certeza que serei muito mais cobrado como já sou no dia a dia talvez as pessoas não saibam disso mas sou cobrado no dia a dia até mais do que o outro sobre essas questões dessas pontes da rodovia 367 nesse leito do município de Berilo eu queria fazer essas perguntas com o senhor ali até esqueci o nome dele o mais velho aqui doutor Lídio não doutor não Lídio Lídio gostei das falas dele quando ele fala a experiência de uma pessoa que passou muito tempo nessas rodovias e até nisso ajudou a criar os filhos do vale para uma motivação da briga por essa rodovia dessa 367 dessas pontes quando ele disse que antes eram caminhões com 6 toneladas hoje passa caminhões com 30 toneladas a mesma ponte e quando nós estávamos ali chegou um vídeo aqui da outra ponte de madeira do município de Berilo que é a saída para Chapada a ponte está quase interditada lá então as pessoas estavam até colocando para que tomassem o devido cuidado a estar passando na ponte eu recebi acho que todos nós de Berilo recebemos essa foto esse vídeo o pessoal do Badaró também recebeu para tomar um devido cuidado queria que estivesse aqui na presença do doutor Antônio Gabriel para que nós estamos fazendo essa cobrança também dessa outra ponte que o mais rápido possível desapressa essa ponte o que garra segundo ele é os projetos como o D.Milson falou nós tínhamos um projeto que eu até trabalhei nesse projeto da 367 em 2017 o D.Milson ia até desapropriar o pior era a cobrança que eu ia fazer pela casa que tem lá às vezes não vale nada mas quer cobrar um milhão da desapropriação brincadeira eu agradeço a todos vocês muito obrigado a vocês espero que esse projeto como o Doutor Antônio Gabriel fala que não demora mas que eles possam a pressão o mais rápido possível talvez o asfalto não saia mas pelo menos essas pontes sejam feitas o mais rápido possível e também essa manutenção eu estou na presidência da comissão de meio ambiente da Câmara Municipal de Beril e eu peço para que eles tenham um cuidado maior da quantidade de terra que está jogando no leito da estrada se fizesse o asfalto era com certeza ia melhorar muito a degradação do rio do rio e dos corvos e evitar o assoreamento dos nossos leitos dos nossos corvos dos nossos rios muito obrigado a vocês muito obrigado Zanil passa a palavra agora a Claudineia Viana de Oliveira boa tarde a todos ouvindo a fala de todos e já deixando um pedido aqui doutor Jean aos deputados que propuseram audiência lá no Vale eu queria só fazer a seguinte observação o nosso sofrimento lá em Berilo pela 367 é tão grande que lá nós somos nove vereadores os nove estão aqui e contamos ainda com o apoio de três vereadores que vieram de Francisco Badaró para nos ajudar temos a prefeita e o vice-prefeito enfim todas as autoridades de Berilo se mobilizaram diante da situação que se encontra na nossa região estamos saindo um pouco triste sim comentei com o vice-prefeito há pouco quando falaram assim o pior trecho talvez já asfaltado é o trecho que liga lá Itaubim era só aí realmente horrível eu questionei para o vice se chover eles passam com dificuldade passam se tiver sol passam com dificuldade passam doutor Jean a 367 nossa se chover não passa se tiver sol na terra não passa o que que nós podemos fazer então o que que nós podemos levar de esperança para o nosso pessoal lá em Berilo e agradecer aos nossos colegas Francisco Badarol muito obrigada por estarem aqui conosco agradecer a todos que estão nos acompanhando até agora todos sem almoço com certeza mas pedir carinhosamente ao pensar na audiência pública vamos pensar claro né todo mundo quer puxar para sua região mas vamos pensar para aquela cidade que todos estão aqui todos todas as autoridades de Berilo estão aqui doutor Jean tamanho desespero nosso por vidas que nós perdemos lá e por vidas que a gente quase perdeu hoje na ponte do córrego água suja então é um apelo estamos aqui clamando por vida por melhorias na 367 obrigada a todos só reafirmar uma coisa que a gente o pior trecho de asfalto o pior trecho de asfalto agora porque o outro ainda existe agora sim é preciso a gente eu sei que todo mundo quer uma audiência na cidade dele resta a gente saber o seguinte onde é melhor ela dar retorno qual a cidade que é melhor ela dar retorno eu quero é retorno eu quero é que faça a obra por que que eu estou falando para você eu sei junta todo mundo mas em Berilo não passa a BR-116 você já pensou aquele monte de caminhão parado na BR-116 por causa de uma audiência pública que estava ocorrendo ali então nós temos que procurar retorno sabe gente não é porque o deputado mora lá não é porque tem que procurar retorno nós temos que juntar as nossas forças pensar o seguinte eu quero é resolver o problema entendeu enquanto as pessoas não caírem a ficha assim que a BR-116 é uma grande aliada eu acho que estão me entendendo o que eu estou querendo dizer é uma grande aliada para a nossa luta ser efetivada sabe Taquarau por exemplo aquele povo sofre demais ali é um buraco a BR ali agora no último domingo agora caiu a metade da metade da pista né um quarto da pista caiu lá agora daqui a pouco vai parar ali né então assim o fato de Itaubim é por isso que eu estou colocando eu quero efetividade nessas questões eu passo a fala agora a Igino Pedro três minutos boa tarde boa tarde eu ia dispensar a fala dada a hora do almoço mas eu falei andar quase 700 quilômetros para ficar calado aqui é difícil eu sei que vai ficar registrado eu queria ler um pequeno trecho de uma carta que eu escrevi em 2005 repetir a cada cinco anos a cada cinco anos até hoje 2025 eu vou repetir chamo os miseráveis do Jequiti Onha e talvez tome mais de três minutos e eu peço que me suporte a licença de vocês mas a verdade quer falar depois de muito matutar e observar o andamento das coisas na nossa região eis que me deu a vontade de provocar uma demanda por uma reflexão o que tem nos levado ao atraso lembro-me dos escritos feitos por Vitor Hugo há bastante tempo que até hoje mexe o meu juízo de tão reais que são Vitor Hugo escreveu lá no século XVII Os Miseráveis a maior obra humanitária e social que foi escrita que fez cair o véu da turba de miseráveis espremidos pela falta de políticas públicas na Europa do século XIX desnudou assim a pobreza material social e moral a que estavam submetidos aqui no Vale isso escrito em 2005 nós os miseráveis do Jequiti Onha estamos também desnudando a nossa pobreza material social e moral que os politiqueiros nos impuseram durante anos e anos de descaso não é mais possível que um povo que se diz detentor de uma vasta cultura e um forte apego a sua terra se deixe levar tão falsamente por chefes políticos comprometidos com atraso onde anda o nosso sonho de liberdade igualdade fraternidade porque teimamos ainda em viver como escravos nós os miseráveis do Jequiti Onha temos que pegar carona agora no levantamento do lítio naquele momento era o levantamento da universidade federal que não nos foi dada e erguer a cabeça fazer com que a luz nos ilumine de frente e não pelas costas não podemos permitir que a nossa mente se afogue nas galerias da mentira temos que estar atentos sobre quem são e o que querem nossos representantes atentos também para que não sejamos mais uma vez enganados pelas vozes daqueles que sempre se alimentaram pelo poder e pela força que ele proporciona a verdade deve vir à tona algumas perguntas merecem respostas e não podemos ficar à mercê da manipulação de políticos eu vou aqui abrir um pequeno espaço eu sou irmão do Jean e eu acompanho o Jean na campanha política o meu amigo aqui viu em 2013 nós tivemos em Berilo numa audiência pela BR 367 onde tinha duas lideranças políticas do Vale do Jequichonha querendo o 367 para transportar tomate e ele lembra disso nós até brincamos na época que produção de tomate nós temos aqui e a outra liderança política colocou o Jequichonha no norte de Minas quer dizer geograficamente nem situar o Jequichonha conseguiam e essas duas lideranças continuam hoje no poder são as pessoas que usam o Jequichonha e sempre volta para o poder e nós continuamos lá fortalecendo os cargos que eles ocupam como assessores de deputado como funcionários de prefeituras em outras cidades ou como deputados então o que eu queria dizer aqui que eu vi que o maior questionamento principalmente do Ademir é por quê porque nós nos deixamos ser manipulados nós estamos deixando que isso aconteça a proposta do Jean de fechamento da ponte é muito interessante e tem que ser mesmo em Taubim porque é lá que transita todo o progresso do Brasil o representante do DENIT que esteve aqui eu vi algumas referências a ele ser do Jequichonha não, ele não é do Jequichonha ele é lá do Acre ele nasceu em Rio Branco e ele está em Minas Gerais há um ano ele mostrou uma grande capacidade técnica mas ele não conhece a região ele não sente ele não anda com a gente então eu acho que nós temos que pensar o seguinte nossa representação política só para não falar que eu estou deixando falar mais que é meu irmão conclua tá, beleza então nosso problema passa pela representação política pensem bem porque é que um representante do DENIT lá do Acre é superintendente do DENIT em Minas Gerais porque nós não temos um mineiro nesse espaço falta poder político falta poder político então vamos pensar nisso que tal a gente se unir e cobrar essas coisas traz um cara do Acre que pouco conhece a região e é um técnico ele não tem caneta na mão ele não tem recurso e infelizmente eu concordo com você vamos voltar de novo desesperançosos muito obrigado de nada eu vou passar a fala agora para o Luiz Luiz assessor do deputado Ricardo Campos que está sempre conosco aqui deputado comunicou que hoje não poderia estar aqui presente mas deixa a sua luta também a sua determinação eu quero só comunicar aqui com vocês que durante a nossa audiência eu recebi uma mensagem aqui da Secretaria Geral da Presidência da República me convidando para uma reunião na segunda-feira para tratar de assuntos do Vale de Jequitinhonha com você Luiz boa tarde para todos e todas agradecer aqui o deputado Jean Freire do qual conheço há um bom tempo muitos anos eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores e sou profissional da área da construção civil pesada a qual justifica-se a audiência pública há uma situação interessante na 367 ela foi projetada em 1958 foi através do presidente do sulim Kubitschek e a qual o companheiro motorista aqui lembrou muito bem essa estrada foi projetada para ser uma via de transporte que teria acesso até Porto Seguro porém quando foi construída ela foi construída por delegação ao governo do estado e nessas delegações ela foi feita para ser uma estrada de acessibilidade essa estrada ela não foi feita para ser estrada de transporte diante desse quadro agora mais recentemente nós tivemos aqui uma grande concentração de transporte de eucalipto nenhuma estrada no Brasil é feita para transportar eucalipto em blitê entre trem nenhuma não existe de nós capacidade para tal porque nós não temos esse tipo de estudo por outro lado você tem o segmento de Araçuaí até Itaubim que foi projetado para ter acesso e além da sobrecarga do eucalipto tem agora o transporte de lítio e de outros minerais então vocês me perdoem não há estrada que resista então quando disse que tem que ter um projeto de 12 a 18 meses sim eu estou achando até pouco por quê? porque tem-se que projetar numa estrada para saber o que se faz com ela Beltor Brecht tem uma situação uma colocação interessante todo mundo reclama das enchentes dos rios mas ninguém é capaz de reconhecer as margens que o oprimem e quem está oprimindo o cliente de Dr. Jean de não ter assistência as ambulâncias os transportes escolares e os ônibus com certeza é a estrutura econômica atual através do transporte de eucalipto e o transporte de lítio e aqui Dr. Jean eu vou só só para finalizar é necessário que se faça um novo projeto de adequação não só até Itaubim mas como de toda 367 porque ela foi feita totalmente pelo governo do estado de Minas Gerais desde o governo de Francelino Pereira o senhor aqui é testemunha disso então o que nós temos que fazer agora a mesma distância de Araçuaí a Itaubim é a mesma distância de Araçuaí e Caraí e Catugi a BS116 ela foi projetada e feita desde a década de 40 para suportar esse tipo de carga a 367 vai ter que refazer inteira então é muito mais lógico que passamos a 342 e deixamos as 367 prontas para servir a população da forma que ela sempre serviu porque se continuarmos a fazer manutenção da maneira que estamos fazendo ela vai continuar deteriorando e aí eu concordo no Dr. Jean vai ser dinheiro jogado fora para daqui 10 anos até que o pico de lítio se estabeleça e volte ao normal e até que o pico de eucalipto também se estabeleça muito obrigado a vocês e muito obrigado Dr. Jean pela oportunidade por outro lado eu gostaria só complementando de que o senhor exigisse do DENIT que faça um estudo completo na 367 porque ela não foi feita para transporte como ela foi feita para acessibilidade Dr. Jean ela só tem resistência de 60% da carga quando era feita para transporte as próprias especificações técnicas exigem no mínimo 80% de resistência para a carga então eu gostaria que o senhor solicitasse isso ao DENIT para que o senhor tivesse sucesso nessa sua empreitada muito obrigado tranquilo Luiz eu vou passar a fala agora à vereadora Joana Dark vou usar até 3 minutos só relembrando sobre o projeto Luiz para você e para as pessoas ficarem muito bem claras esse projeto que o superintendente DENIT disse que vai demorar 12, 18 meses ele acabou de ser feito então nós não podemos culpar e também nós temos que entender o seguinte porque tanto o DENIT quanto o DR não colocam balanças de alto peso essa é uma situação também que deve ser respondida então porque também esses mesmos caminhões esses mesmos caminhões que passam na BR-367 eles passam na estrada da Bahia e a estrada da Bahia está boa então assim nós temos que fazer essas ponderações porque assim a gente que está lá no dia a dia e eu sei que você é de Téo Flotone e está sempre ali a gente está lá no dia a dia sabe então assim nesse momento nós temos é que juntar força eu sei sim da questão do peso e tudo mas não aceitam colocar balanças e sai de Minas a estrada está boa os mesmos caminhões passam lá e assim e quanto eu vou reforçar o DENIT o deputado Lelec que reforçou aqui também essa questão o projeto acabou de ser feito o projeto acabou de ser feito não é dinheiro público rasgado jogado fora então a gente a gente tem que procurar juntar e falar assim eu não quero saber qual é a ideologia qual é isso é a BR-367 é isso está uma vergonha e nós temos que avançar nela porque não pode ficar do jeito que está não sim Joana Boa tarde a todos eu pedi a fala minha fala aqui eu sou vereadora de Joaima Valdo Jequitionha e a minha fala aqui é uma fala de apelo nós um apelo ao presidente Lula sim ela tem que ser direta ao presidente Lula porque nós nós do Vale do Jequitionha sempre Lula Partido dos Trabalhadores teve uma votação expressiva fortíssima na nossa região então nós estamos aqui pedindo exigindo exigindo que olhe por nós nós não somos vale de miséria e nós não vamos continuar sendo os coitadinhos da BR-367 onde seifam várias vidas que já foi falado aqui nós precisamos de respeito nós exigimos respeito seja dessa primeira audiência seja em manifestação todas que tiver eu faço questão de ir eu vou onde for preciso porque nós temos que nos unir nós temos que mostrar a força do nosso vale é isso muito obrigada doutor Jean pela oportunidade muito obrigado Joana várias pessoas mandaram aqui intervenções não vou ler todas aqui mas estão nas páginas aí do site da Assembleia nós fizemos vários requerimentos alguns já tínhamos inclusive feito na última audiência então eu quero encaminhando aqui para o término eu acho que não ficou ninguém aqui que se inscreveu sem falar todos falaram se tiver alguém pode me interromper aqui caminhando para os términos do nosso trabalho eu quero agradecer a cada um a cada uma que saiu da sua casa as as pessoas do Vale de Getiões tiveram aqui presente o Vale do Mopuri representante seu Lid representante Filhos do Vale fica aqui o meu abraço a cada um a cada uma seu Lid está pedindo um minuto pois não doutor Jean é o seguinte eu sou diretor de mobilização e de comunicação da nova central sou diretor da Petro Minas eu vou aqui assinar um compromisso com você eu tenho certeza que a nossa instituição aprova nessa paralisação prevista para lá para Itaubim você pode contar com a nova central o presidente o Anderson tem certeza que ele está assistindo e vai assistir para nós levar o nosso pessoal e você sabe como é o nosso modo de mobilização que nós já fizemos muito aqui na Câmara para nós parar essa BR correto tanto o presidente da nova central como o presidente da Petro Minas o Erivaldo vai dar apoio e nós vamos estar lá nessa paralisação e quando nós vamos nós não vamos para 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 experimentar para parar nós vamos para parar porque eu fui diretor do sindicato do rodoviário de Belo Horizonte aqui muitos anos da sua até hoje e aquele negócio de linguição aquelas paralisações tudo fazia normalmente eu estava na cabeça e é uma experiência que eu tenho e nós estamos assinando um compromisso que nessa paralisação da BR nós vamos estar lá com todo o nosso aparato com caminhão de som e com tudo viu doutor Jean só funciona as coisas só funcionam se você for radical do contrário se ficar esperando manifestação é muito difícil se não tiver manifestação fica muito difícil resolver esse problema obrigado Lídio Lídio eu não disse nada de paralisação aqui viu deixar muito bem claro mas que todos nós entendemos as palavras agradecer agradecer ao pessoal da TV da Assembleia Legislativa muito obrigado a vocês as imagens de vocês a voz e imagens que vocês levam ditas aqui é muito importante saibam que vocês que ficam atrás aí do maquinário das câmeras operando é muito importante para nós que a voz e as imagens dessa audiência cheguem a cada momento o pessoal da internet aqui também dessa casa aos consultores da comissão as assessorias de todos nós deputados aqui presentes gratidão 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 por esse momento e eu peço a vocês não desanimem o que muitos querem é que a gente desanime o que muitos querem é isso eu não desanimo eu acho sim que houve avanços o superintendente ficou de me dar retorno até segunda-feira sobre o nome da empresa que vai fazer o novo contrato falou sobre as pontes aqui pelo que eu entendi sobre a ponte Berilo se é de consciência nós pelo que eu entendi parece que houve um avanço mas a quem quer que seja que querem que a gente cale que a gente pare nós não vamos parar agora depende de vocês depende de vocês que a gente cada momento que a gente chama aqui sabe prefeita não importa eu sou daquele seguinte me chama que eu vou nas questões do Vale de Etionha eu não confundo com questões partidárias eu vou estou presente em tudo então um grande abraço aos moradores do Vale que acompanharam de maneira atenta que nós recebemos mensagens de caminhoneiros que estavam no momento passando pela estrada mandou mensagem aqui no meu celular de motorista de ambulância de pacientes que eu tive com eles entre Jordânia e Itaubim e entre Mata Verde e Jequichonha também acompanhando os pacientes então eu só tenho a dizer gratidão pela participação de todos e todas das lideranças aqui presentes também por estar nessa audiência espero que da próxima vez também tanto na visita como na audiência lá e aqui estejam todos presentes cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos para a próxima reunião Obrigado.